É isso, a programação segue só pra contrariar, não desfilei na portela, só pra contrariar, usa a cara na janela e você não vai contrariar e segue na KZTV agora. Tem jogaço, Bruno Cantarelli vai dar a voz, a copinha não para na KZTV, vamos juntos com mais futebol, tá contigo Cantarelli! Pra você que tá ligado na KZTV, alô galera que tava ligada na classificação do Corinthians, o maior campeão da Copa São Paulo, que segue rumo ao título, o Corinthians goleou, passou de fase, já está nas oitavas de final, mas a decisão na KZTV não para, tem mais um jogo nessa segunda fase, do mata-mata vem aí a partir de agora, Grêmio e Coimbra pra você, o Grêmio que vem fazendo uma grande campanha, também um candidatíssimo ao título, e claro, Coimbra, que quer surpreender, um dos times, um dos maiores times do mundo, a gente tá falando do tricolor, do Grêmio, espetacular, o Grêmio chegando a essa fase, e eu quero narrar Jardiel, rapaz, eu quero narrar Jardiel, brabo, craque de bola, um dos maiores nomes dessa copinha, então galera que tava assistindo aí, a classificação do Corinthians não sai da live, vambora, porque tem mais decisão, é a copinha na KZTV, ao meu lado, meus parceiros foram aqui, primeiramente, Bely Soares, tudo bem? Boa tarde, mais decisão, mais copinha pra você aqui na KZTV, Bely. Boa tarde, Cantarelli, Marquinhos, galera que tá coladinha com a gente aqui na KZTV, e é isso, né, copinha, ela vai chegando no momento que é só decisão, é só jogo brabo, hoje a gente vai ter uma promessa de bom jogo, o Coimbra, que é um projeto muito ambicioso, um projeto empresarial voltado pro futebol, e o Grêmio, que tem uma das melhores bases do Brasil, apesar de nunca ter vencido a copinha. Tô aguardando um jogo interessante, um confronto de alto nível, e a gente espera todo mundo coladinho com a gente nessa tarde. Imortal Tricolor, cara, alô, galera, no Grêmio, tamo junto aqui na KZTV, show de bola, maior prazer, tá falando pra vocês aí, tamo junto, vamos que vamos, é jogaço, o Imortal Tricolor, o time que não desiste jamais, copeiro, Copa tá na veia, quer a copinha esse ano, o time é fortíssimo, meu parceiro Marcos Carvalho, tamo junto, do outro lado tem o Coimbra, a gente já vai falar sobre isso, fazer uma brincadeira, né? Coimbra, Arthur Antunes Coimbra, sim, é uma homenagem, é um zico, né? Exatamente, exatamente. E é isso, esse é o jogo que temos pela frente, grande decisão mais uma, Marquinhos. Exato, Coimbra Esportes, primeira copinha que participa, e vem fazendo uma boa campanha, vem surpreendendo, quer surpreender o Grêmio de novo, Grêmio fortíssimo, o melhor ataque da copinha, né? Um futebol muito bonito de se ver, né, que o Grêmio tá apresentando, e assim, tem certeza que a torcida do Grêmio vai chegar junto, né? O hino diz com o Grêmio, onde o Grêmio estiver, e ele está aqui na casa da TV, tenho certeza que a galera já tá chegando aí firme no chat com a gente. Até a pé nós iremos, ó, vambora, hein? O Imortal Tricolor na parada voadora no peito do like. Quanto mais like a gente tiver pra mais gente aparece a nossa transmissão, você tá vendo aí na tela as maiores goleadas dessa copinha 2024, o Grêmio tem uma delas, mandou um 6x0 ali, né, na primeira fase ainda. Se eu não me engano foi contra o Inter de Bebedouro. Matou a sede de gols. Ah, não, contra o Inter de Bebedouro foi 6x2. Serra Branca. Foi o Serra Branca, né, 6x0. Então, show de gols da equipe do Grêmio, e você vai participando com a gente a toda, durante toda a transmissão, vá mandando a sua mensagem, que com certeza eu vou lendo aqui no ar, beleza? Alô, galera do Grêmio, tamo junto. E tem galera secando o Grêmio também no chat, obviamente. Torcendo aí pelo Coimbra. Eu já vou pro campo de jogo, já com a primeira reportagem da partida, e óbvio que você vai saber tudo sobre o jogo a partir de agora, já chamo Djalma pra nossa hora. Isso aí. Fala, Djalma, beleza? Boa tarde. Grande Cantarelli, um abraço pra você e pra todos aqueles que nos acompanham aqui através da Cazé TV. Cazé tá em todas, tá na copinha. E a gente na cidade de Franca, simpática Franca, a terra do café, a terra do basquete e também do futebol. Daqui a pouquinho esse jogaço de bola, Coimbra diante do Grêmio, o Imortal. E eu hoje tive a oportunidade de falar com os dois treinadores. Agora há pouquinho, ambos falaram. Um deles, o treinador da equipe do Coimbra, o Eduardo Ábido, falou a respeito de como evitar um time que até agora tem feito muitos gols. E na sequência, a gente também fala com o Ayrton Fagundes, o técnico da equipe do Imortal, que fala o contrário. Como manter o nível dessas grandes atuações que o Imortal teve até agora. Vamos conferir. Vai sair da nossa maneira de jogar, né? É um time que tenta propor jogo, tenta jogar em cima, respeitando, lógico, e sabendo a qualidade dos jogadores e da equipe do Grêmio, que é uma grande equipe. Mas a gente fez uma boa primeira fase também, um bom mata-mata contra o Figueirense. Então, hoje é mais um passo para mostrar o que é o Coimbra, o que é feito no clube, como é o nosso trabalho. Então, hoje é o dia dos meninos aparecerem mesmo e não fugir das nossas características. Lógico, é um jogo difícil, que mexe com o emocional dos meninos, mas nós estamos preparados. Os dois treinadores falando muito a respeito desse confronto. Um time que já fez 22 gols, que é o caso da equipe do Grêmio, tem o Jadiel, o artilheiro máximo, com 8. E no decorrer da programação da nossa transmissão, viu, Cantarelli? A gente vai falar muito a respeito dele, que pretende superar o Simval da Portuguesa, que é o artilheiro histórico da Copinha. Vem com a gente aqui na KZTV, que tem muito futebol hoje. Vamos acompanhar agora, então, o Ayrton Fagundes, o treinador da equipe do Grêmio, que comenta a respeito disso, dessas grandes atuações. Foram goleadas até aqui, 3 na primeira fase, a vitória diante do Mirassol, e ele fala como manter o nível de aproveitamento nesse jogo daqui a pouquinho. Vamos lá! Prazer estar falando com os amigos aí. Esperamos fazer um grande jogo, né? A gente sabe que é um caráter eliminatório, é um jogo diferente de jogo de classificatória, né? Jogo dentro do grupo. Tivemos dificuldades contra a equipe do Mirassol, uma equipe muito qualificada, que nos causou desconforto. Foi um jogo bem parelho. Criamos, claro, mais situações na segunda parte do jogo. Hoje, um jogo contra um adversário difícil, um adversário tradicional de Minas Gerais. Chegou na final contra o Cruzeiro. Uma equipe forte, né? E a gente está preparado aí pra fazer um grande jogo. Os atletas estão conscientes, a gente precisa fazer o que a gente vem fazendo dentro da competição, com eficiência no ataque, sendo muito consistente na defesa, né? A gente preza muito pelo equilíbrio da equipe. A gente espera que os meninos possam estar concentrados pra fazer isso e fazer um grande jogo. É isso, show de bola. Já uma cola com todas as informações da partida e os dois técnicos aí. O Thielma falou também sobre o Jardiel, né? É um jogador que chama muita atenção. De fato, ele pode bater o Simval, que é o jogador que fez mais gols em uma só edição na Copinha. E o Jardiel está nesse caminho. Até porque o Grêmio já tem duas grandes goleadas com seis gols. E é um grande atleta e mais, hein? O Grêmio perdeu o Luizito Soares. O Grêmio precisa de um centro-avante pra extra-temporada. Eu tô empolgado demais, ou o Jardiel já pode aparecer no time profissional? Já, já. É, o Jardiel, que ele já tem um contrato já válido, né? Até o final de 2025, né? Um contrato profissional. Sim, ele é um garoto que vem de Santo Amaro, interior de Sergipe, né? Ele chegou no Grêmio em 2022. E, enfim, ele tem uma média de um gol a cada 26 minutos. Tá bom de açúcar? Rapaz, um gol... A cada 26 minutos. Tá aí. Assim, então, nós temos uma chance enorme de ver um gol do Jardiel. Então, com 26 minutos de jogo, já tem um gol do Jardiel. É, é a média, é a média. Eu vou calcular aqui, só pra eu me preparar pra hora que eu vou anarrar o gol do Jardiel aqui. Aí, só porque a gente falou aqui, ele vai fazer às 27. Isso, isso. Parada é essa, o trio de arbitragem reunido. E a galera do Grêmio, essa torcida espalhada por todo o Brasil, torcida lindíssima, a torcida do Imortal Tricolor. A parada é essa, a galera vai a pé, beleza? Até a pé nós iremos. Vem o Grêmio pro campo. Uma rápida parada, a gente já volta. Copinha 2024, aqui na KZTV. A Copinha na KZTV é um oferecimento. Tá falando da Elite. Na Estrela Bet, o brilho não para. Agora com o site novo. Estrela Bet, jogou, brilhou. E aí, você sabia que a Estrela Bet foi eleita a melhor do Brasil? E aqui, mano, o brilho não para. Agora com o site novo. Muito mais fácil de usar, né? Seu de esportes favoritos, os melhores jogos e muito mais emoção. As odds, mano, tão incríveis. E o atendimento aqui funciona de verdade. E detalhe, tá? O site aqui não trava, não. O saque aqui é rapidão, pai. Sem enrolação. Na Estrela Bet, o brilho não para. Estrela Bet, jogou, brilhou. Estamos de volta, vem aí agora. Grêmio e Coimbra, Coimbra e Grêmio. Agora, a gente só para aqui na KZTV com a classificação de um dos dois. Para a fase de oitavas de final, está valendo vaga nas oitavas. Grêmio e Coimbra, lembrando para você, não temos prorrogação. Empatou é pênalti. Quem vencer passa de fase. Estádio Lanchão, diretamente de Franca. Terra de algumas coisas. A terra do calçado. Café. E do basquete. Exatamente. Isso aí. Está aí o time do Grêmio com o uniforme número dois, uniforme branco da equipe do Grêmio de Porto Alegre. E a parada é a seguinte, ó, cara. Vem aí o time do Coimbra, que eu já disse aqui, é um projeto de Minas Gerais, mas que se chama Coimbra por conta exatamente da idolatria por Arthur, Antunes, Coimbra, o Zico. E essa família é tão importante que não tem somente o Zico, se não bastasse, né? Mas tem Edu, tem Antunes. É, não é um clube do Zico, né? Fernando foi jogador. Estou dizendo os irmãos ali do Zico, né? O Coimbra não é um clube do Zico. Como é o CFZ, né? É bom a gente deixar claro, o clube do Zico é o CFZ, mas o Coimbra traz sua homenagem para um grande ídolo do futebol brasileiro, né? E grande ídolo, né? Obviamente, do Flamengo também. Vem o rei de Copas, ó, o Grêmio, cara. Copa é algo que corre na veia de todo gremista. Parada é essa. Falou Copa. Time copeiro. Tá aí o time mais copeiro do Brasil, que é o Grêmio. Vem já já para o campo de jogo, toda a movimentação dos dois times já, porque o Coimbra ainda não apareceu no gramado, né? E por isso, as duas equipes ainda não entraram em campo. O Grêmio está ali preparadaço para o jogo. O Bicho vai pegar, vai sair, está valendo vaga na próxima fase. Belo e Soares. A gente espera um Grêmio com as redes do jogo que o Coimbra tentando surpreender. É mais ou menos por aí, né? Olha, é mais ou menos por aí. O Grêmio tem jogadores de muita qualidade, jogadores, se eu posso falar essa expressão, já mais experientes, mesmo sendo das categorias de base. E o grande objetivo do Grêmio não é ganhar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? O objetivo do Grêmio é formar jogadores que servirão ao profissional. E indo nesse caminho, a gente vê nomes recentes da história do Tricolor Gaúcho que cumpre em meio esse papel. Então, é um elenco qualificado, mas o projeto do Coimbra também é um projeto muito ambicioso, né? Uma gestão empresarial voltada também para a revelação de jogadores da base. Eu estou muito curiosa para ver como é que vai se desenhar esse jogo. Espero um começo mais estudado para aí sim os times se soltarem um pouco mais. Mas mesmo assim, promessa de grande jogo pela frente. Cantarelli. Deixa eu já mandar um abraço para que a audiência é qualificada demais, galera do Grêmio chegando junto. Deixa eu mandar um abraço para um grande amigo, cara, e um cara que eu admiro demais, de verdade, né? Até espelho para o que a gente faz lá no Charla e tudo mais. Duda Garbi, cara, já está ligado por aqui. Estive lá no assado do Duda Garbi, que é sensacional. Rapaz. Aquela carne, meu irmão. Um assado agora. Quero. Luizito Soares mentiu, beleza? Um assado agora. O quê? Sensacional. Grande Duda Garbi, tamo junto, meu parceiro. Aquele abraço. Vamos para o jogo, é agora. É hora de decisão, é jogo pesado, vale-vaga nas oitavas. Vem aí, Grêmio e Coimbra para você na Casa TV. Vem aí, Grêmio e Coimbra para você na Casa TV. Tamo junto, hein? É nóis. Entraram as equipes em campo, agora posturadas. Eu estou posturado e calmo, beleza? Isso aí. Vamos para o jogo. Vem aí Grêmio e Coimbra e a partir de agora a execução do Hino Nacional Brasileiro. E aí 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 Execução do Hino Nacional Brasileiro Para o jogaço de bola que teremos pela frente Vem aí E aí Fala pra você Camisão número 1 Gabriel Parra é o goleiro 2 Antônio Cabral 3 Jefão 4 Peter 6 12 Antônio 5 Jean 7 Christian 8 Cauã Lindes 9 Lázaro 10 Carlos Miguel Que é nome de jogador que fez sucesso no Grêmio 11 João Pedro Peter é o capitão Eduardo Abduel técnico do Coimbra E agora Um dos maiores times do mundo na sua tela O imortal tricolor O rei de copas O Grêmio Cássio O goleiro Camisão número 1 2 É o Igor 3 Lima 5 João Araújo Meia dúzia Wesley Costa 9 O homem que veio pra copinha pra fazer história Jardiel 10 Sharon 11 Gustavo Nunes 14 Carelli 18 Kaique 21 Alisson Sharon é o capitão Ayrton Fagundes É o técnico do Grêmio Canta, maneiro ver a escalação do Coimbra De 1 a 11 Nada contra os outros números e tal Mas eu acho bacana a gente ter ainda uma escalação de 1 a 11 no futebol brasileiro Tradicional Tradicional né Essa é a parada Aí a preparação do Gabriel Parra Paredão do Coimbra 20 anos sem o goleiro Já pegou dois pênaltis aí na segunda fase Pra garantir o Coimbra nessa atual fase da competição Que é a terceira e a segunda do mata-mata né A próxima oitava de final Quem passar aqui vai pras oitavas E o destaque do outro lado Tá aí ó Com a aguinha na mão E um sonho na mente Fazer história, beleza? Hidrato 18 anos de Jardiel O Camisa 9 já marcou 8 gols nessa copinha Chega com 8 gols na bagagem aí meu parceiro Eu tô ansioso pra narrar um do Jardiel Tá aí A cada 26 minutos na Copa de São Paulo Este homem fez um gol É isso né Marquinhos? É um acontecimento Jardiel entra em campo A chance de gol é muito grande 8 gols cara 8 gols aí Em 5 jogos Isso é muita coisa Tá doido Agora Bélio Soares A parada é a seguinte O Grêmio tá sendo tratado O Grêmio ainda não tem o título da Copinha né E está sendo tratado como um dos favoritos a esse título Você coloca o Grêmio nesse bolo Óbvio que o Coimbra pode surpreender Chegou aqui com muito mérito É um projeto demais Sensacional A gente vai falar muito sobre ele ao longo da transmissão Agora o Grêmio tá sendo colocado como um dos favoritos ao título É por aí? Acho que é por aí A gente tá falando de uma base muito sólida De um trabalho muito interessante A gente tem nomes interessantes nessa geração do Grêmio E por mais que os próprios dirigentes da equipe falem Que vencer a Copinha não é o objetivo O objetivo é formar jogadores para servir o time profissional É uma consequência né Se você tá formando bons jogadores É natural que os troféus venham Que os títulos aconteçam Então esse título é um título que pode sim acontecer Pelo elenco qualificado Por esses jogadores em formação Para o profissional que o Grêmio já está trabalhando E tá trabalhando muito bem Eu acho que a gente já pode considerar o Grêmio aí Um dos postulantes Talvez não um favorito Mas certamente um postulante A vencer a Copinha pela primeira vez É isso aí O Coimbra também focado em fazer história É a primeira participação, certo? Do Coimbra na edição da Copa São Paulo Que é maneiro demais Olha onde o Coimbra já chega Exatamente São uma fase aí das oitavas de final da competição Que é sensacional E mostra a qualidade E o profissionalismo do projeto né Nem sempre um projeto se mede pelos resultados Mas nesse caso a gente pode dizer que sim Vamos pro jogo A minha direita o time do Grêmio A minha esquerda o time do Grêmio A minha direita a equipe do Coimbra Bola rolando Copinha 2024 Sicredi A partir de agora na Casa TV Posta de bola da equipe do Grêmio Lançamento lá no comando de ataque Afasta a zaga do Coimbra Já apareceu por ali o Antônio Cabral Olha como é que se manda o Coimbra Vai embora aí o Carlos Miguel Abertura de jogo é pelo lado esquerdo E tá marcando em primeiro impedimento do jogo Lázaro Camisa número 9 estava adiantado É início de jogo É uma grande decisão Vai em vaga nas oitavas de final Não temos prorrogação na Copinha Ou seja, empatou Vamos direto para os pênaltis Posta de bola na equipe do Grêmio Já retoma a posse de bola Agora o time do Coimbra Lançamento lá no comando de ataque com o Carlos Miguel Pintou o corte ali do Lima A bola sobra pelo lado direito Na bola João Pedro Vem cruzamento Pelo alto Olha o Coimbra chegando Saiu para fazer a defesa Cássio Goleirão do time do Grêmio É bom a gente lembrar, né? Que não é o único Cássio No gol que o Grêmio está revelando Exato O maior ídolo talvez da história do Corinthians Goleiro Cássio Era da base do Grêmio, né? E o maior pegador de chutes hipotéticos Da história da internet brasileira Chutes hipotéticos Posta de bola da equipe do Coimbra Descendo lá pelo lado direito Primeiro os movimentos de jogo Clima de tensão no ar Vale vaga para as oitavas de final Piscou Tem jogo de mata-mata da Copinha na Casa TV Posta de bola Era do time do Coimbra mais uma vez O Coimbra começa atacando Os primeiros dois minutos de jogo Tenta ir para cima e surpreender o Grêmio Lateral cobrado mais à frente João Pedro carimba essa bola Na volta mais atrás Vem cruzamento na área A cabeçada foi travada Recuperação na bosta de bola da equipe gremista Chute lá para o Jardiel Tira a zaga do Coimbra de qualquer maneira Chegou travando ali o zagueirão Da equipe do Grêmio Foi o Lima E a bola pela linha de lado lateral Para o time do Coimbra Recomeçar Djalma cola no campo de jogo Fala Djalma, manda aí Uma curiosidade da equipe do Coimbra O zagueiro Igor Gomes Que hoje defende as cores do Internacional O maior rival do Grêmio Foi revelado pelo clube Inclusive é uma das maiores revelações Dessa equipe jovem Que só tem sete anos E ele mandou um vídeo Um vídeo motivacional Para a garotada Dando ainda mais força Para o confronto que está tendo aqui Diante da equipe do Grêmio De novo a passe de bola Com o time do Coimbra No comando de ataque Sempre bem informado aí O Djalma lá no campo de jogo Vem um chute de longe Saiu para fazer a defesa Cássio Bola escapuliu um pouquinho Ele pede calma Estava tudo tranquilizado Tudo moralizado Mas fato é que Nesses três primeiros minutos de jogo Somente o Coimbra ataca Cássio Mano para frente Briga pela posse de bola O time do Grêmio Recuperação da jogada É do Coimbra Está lá o Antônio Cabral Dele para trás Agora para o goleirão Gabriel Agora tentava a bola O time do Grêmio Tem uma falta no comando de ataque Foi atingido ali O camisa número 21 Alisson Chega primeiro na bola E a falta do Pinter Alô galera gremista Estamos passando de du... Opa Vamos ouvir Não pode conversar Não pode conversar com a árbitro O Djalma está ali do lado do banco do Coimbra O que está acontecendo meu parceiro? É a respeito disso né Tomou uma bronca o Eduardo Ábido Ele ficar quietinho A arbitragem foi para cima dele Dizendo Só aqui eu falo Só eu que falo E... Repreendeu o treinador da equipe do Coimbra Que agora permanece na linha técnica Mas... Calmo Digamos assim Passe de bola da equipe do Grêmio No comando de ataque Já um encontro mais forte por ali A gente vai rever no replay Rapaz estica aí o braço Que a pancada foi forte Está no chão ali o João Araújo O volante da equipe do Grêmio Foi atropelado Já vamos chegando a 5 minutos do primeiro tempo Marcos Carvalho Que surpreende essa postura do Coimbra Atacando Tentando surpreender o Grêmio nesse início ou não? O Coimbra é um time que... Ele vai ter essa intenção de jogar mesmo Como a gente disse É um projeto muito maduro E muito ambicioso E que foca em categorias de base Então é um time que veio para jogar o jogo mesmo Agora me surpreende a postura do Grêmio Do Grêmio não estar buscando mais o ataque Do Grêmio não estar conseguindo trabalhar a bola Esse Grêmio que é um time muito técnico Ih rapaz, acho que deu ruim no braço ali O Grêmio é um time muito técnico Joga um futebol muito bonito Vem jogando um futebol muito bonito nessa copinha Então me surpreende essa apatia Digamos assim do Grêmio Nesse início Onde o Coimbra aproveita E tem que fazer isso mesmo O Grêmio deu espaço O Coimbra vai ter que ir para cima E tem que aproveitar Posse bola da equipe do Grêmio Agora a jogada por ali do Lima Quando você vai vendo o treinador do Coimbra Agitado no banco de reservas Não tem como ser diferente a decisão Aquele clima de decisão Alô galera que está no chat Manda a sua cidade aí Escreve o nome da sua cidade Que eu mando um salve para você E óbvio fala o nome da sua cidade Aqui é o Vivaço Beleza? Manda aí Seis minutos no primeiro tempo Zero para o Coimbra Zero para o Grêmio Início de jogo Vale vaga nas oitavas de final Agora a posse de bola é gremista No campo de ataque Xeron Contou o lançamento agora Pelo lado direito Quem recebe é o Igor Camisa no meio do dois Trabalha a jogada na linha de zaga Movimentação na posse de bola Pisa na bola ali O Carelli Abrindo a jogada pelo lado esquerdo Era para o Wesley Costa Mas aí tem marcação do Coimbra Que sai no ataque agora com o Cauã Semana Cauã Lindes Camisa no meio do oito Faz a trava Toca mais atrás Se apresenta para o jogo ali O Christian O passe errado Bola no pé do Igor Lateral da equipe do Grêmio Ele faz o recuo ali para o Cássio Dá um bico na bola Mandando abraço aqui para o Deixa eu ver Thiago Afonso de Feira de Santana O Emerson Matos Está lá em Porto Alegre O El está lá em Santa Rosa Carlos Júnior de Bauru, São Paulo Blumenau, Santa Catarina Que entrará o Jefferson Toda essa galera participando pelo chat Ao longo do jogo Vou mandar um abraço para você Deixa o nome da sua cidade aí Que eu mando um abraço para você Aqui no ar É apenas o início da decisão De um lado o projeto já muito bem sucedido Coimbra na primeira edição Que disputa na Copa São Paulo Isso é muito legal Do outro lado dos maiores clubes do mundo O Grêmio O Grêmio O Reino de Copas Que ainda não tem a Copinha Precisa Só falta a Copinha Falou Copa E a Copa do Mundo De seleções que não dá para o Grêmio disputar Se desse ganharia Exatamente Não tem a Copinha ainda O Palmeiras não tinha Há pouco tempo atrás Agora tem duas E é um dos grandes favoritos Agora para a terceira consecutiva Então isso daí Não ter é um detalhe Passa de bola da equipe do Coimbra Agora tenta descer na velocidade Lá pelo lado direito Se manda Antônio Cabral Levantou a cabeça Aí no Cabral Cruzamento na área No chute para o gol Defesaça Faz um gol Cássio Se você me falar Que não existe muralha Na cidade de Porto Alegre Eu vou dizer que a sua informação Está completamente errada Olha a muralha de Porto Alegre aí O Cássio fez um gol Chute cruzado Uma defesaça do Cássio Goleiraço do Grêmio apareceu Bola pela linha de fundo E que chutaço do Lázaro, né? Absurdo Destacar realmente o mérito dele Porque ele domina uma bola Já orientando Ele domina tirando a marcação Exatamente Adiantando, jogando para frente Pega em cheio Defesaça do goleiro do Grêmio Bem no jogo Coimbra Vai lá o João Pedro na grande área Vem cruzamento pelo alto E a galera ficou pedindo mão Vem novo cruzamento Para a área cabeçada Essa bola vai sair em direção De novo o João Pedro Coloca para dentro da área Afasta Igor de qualquer maneira É jogo pesado É jogo tenso Jogo nervoso É no início da partida Vai levar elas oitavas Grêmio Coimbra Para você na Casa TV É um cruzamento na grande área Vai o João Pedro Perna canhota na bola Cruzamento aí no primeiro pau Chega a zaga do Grêmio Não foi nada né Foi a bola que tocou no rosto Do jogador do Coimbra Opa Ih, que isso Aí tem que sair o primeiro cartão amarelo do jogo Não tem jeito Cartão amarelo já aplicado Para o camisa número 7 do Coimbra O Christian Carrinho para cima do Gustavo né Camisa número 11 Mas o Gustavo chega antes Dá o tapa E de fato tem que ficar 4 jogadores do Grêmio contra 2 do Coimbra Foi sensacional porque a gente escutou aqui no áudio Boa bola Christian Era uma falta muito necessária Por mais que tenha gerado um cartão amarelo Caso o jogador do Grêmio passasse Era terreno livre para ele fazer o que bem entendesse Então Christian acabou tomando amarelo sim Mas foi uma falta providencial para parar O que seria uma grande chance para a equipe do Grêmio Marcos Carvalho Passamos aí dos 10 minutos já do primeiro tempo Início de jogo Qual é a da parada Qual é a do jogo Aquele 0x0 nervoso No lanchão em Franca Coimbra A gente pode dizer que Coimbra domina né O Coimbra já teve uma grande chance Sequência de escanteios E aí quando o Christian faz a falta tática A bola vai parar nos pés do Coimbra Perde agora mas olha onde é o lateral Então assim o Coimbra é muito mais presente no campo de ataque Criando, criou já uma grande chance Escanteio, rondou a área Falta agora que pode ser perigosa Assim o início de jogo animador para o Coimbra E assim preocupante por parte do Grêmio Realmente irreconhecível Não vem sendo o Grêmio que a gente sabe que pode ser E que vem sendo na copinha né Melhor ataque, um time técnico Sabe jogar com a bola no pé Vem sofrendo aí, correndo atrás do Coimbra Nesse início de jogo Belíssimo jogo do Coimbra É nesses 10 minutos Kaique e Cauã Os nomes mais comuns Dessa edição da Copa São Paulo Impressionante E um Kaique já leva o cartão amarelo Perfeito O cartão amarelo para o Kaique e do Grêmio Mas eu não queria dizer nada não Kaique e Cauã presente E no banco do Grêmio Tem ele O Rick Helme Então é isso É a tringa que não pode faltar Vem cruzamento pelo alto na grande área Eita Jogar um pouquinho mais forte por ali Caiu o jogador do Grêmio Wesley Costa Agora lateral para a equipe do Coimbra 12 minutos no primeiro tempo Mais de 215 mil aparelhos conectados com a gente Jogo duro Jogaço Do jeito que a gente gosta aqui na Copa São Paulo Toma distância aí o Anthony Lançamento Subiu o Igor para afastar A bola sobrou Olha o chute O gol pegou sem direção O Cauã Camisa número 8 A bola subiu Olha estamos em semana de estreias aqui na Casa TV Quinta-feira O Vasco da Gama No profissional Entra em campo Vasco e Boa Vista Dão início ao Campeonato Carioca 2024 na Casa TV Às 9h30 da noite E no sábado Temos o Paulistão também aqui na Casa TV Botafogo e Santos Botafogo de São Paulo obviamente E Santos Ponte Preta e Mirassol Dão um pontapé inicial para o Campeonato Estadual mais tradicional do Brasil É tudo ao vivo E de graça Cariocão e Paulistão estreando Essa semana aqui na Casa TV Posse de bola do time no Coimbra Pisa na bola o Christian Toca mais atrás Como se adianta o zagueirão Peter vem lançamento pelo alto Saiu do gol Cássio para fazer a defesa Tenta agora uma jogada de ataque Enfim o Grêmio Despara pelo lado esquerdo Vai embora o Gustavo Nunes Ele tentou passar pela marcação Na sequência da jogada houve o choque Caique já tem o cartão amarelo Tem que ter gelo no sangue na parada Tem que esfriar a cabeça Não pode né Belli Se vão ver discussões aqui pra frente Porque o Caique fica num setor muito povoado ali no meio campo Vai ter contato direto até o final do jogo Ele já tem o cartão amarelo Exato Ele já tem o cartão amarelo E ele tá num setor complicado Que é justamente onde o Coimbra recupera essa posse de bola Então se ele se deixar levar pelas emoções Porque o Coimbra até o momento tá melhor Nesse perde e pressiona Ou então até na própria roubada de bola Quando o Grêmio tenta uma progressão Vai ficar complicado pro Caique É bom ele tentar colocar né Gelo no sangue como você disse A cabeça no lugar Porque é um jogador muito importante Pra esse esquema tático do Grêmio Ele funciona ali também como um cão de guarda É um jogador que marca muito bem Mas auxilia na articulação Na direção do ataque Então tem que manter aí A cuca fresca né Um pouquinho mais de tranquilidade Pro Caique e pra todos os jogadores A gente tá vendo um jogo muito pegado Muito faltoso E a gente não quer isso pra essa tarde de domingo Quer ver uma parada que eu duvido A galera do Grêmio fazer Fala comigo Mas só do Grêmio? Torceira do Imortal Tricolor Galera do Coimbra também Sim Duvidamos de todos Mas é que o Grêmio tem uma torcida gigante Absolutamente apaixonada Uma torcida única no futebol brasileiro E eu duvido Que a galera do Grêmio faz o seguinte Pra provar que tá ligado aqui na Casa TV Aquele story maneiro Story no Instagram Maneiro Mas aí tem que marcar a gente Sabe por quê? A gente reposta a story da galera Você reposta ou não? Eu reposto Na cor geral Eu reposto Então ó Paralelo é o seguinte A partir de agora Story no Instagram Eu sou o Bruno Cantarelli Narrador Cantarelli Bruno Ao contrário Me marca lá no Instagram Você é a Belly Soares Né Belly? Exatamente Vem ver ali Vem ver ali Vem ver na grande era A bola vai chegando no ataque Tira a zaga do Coimbra Sigam Bruno Cantarelli Que sou eu Belly Soares Que é ela E o Marcos Carvalho Que é ele Isso Marcos Carvalho 7 Marcos com U C7 por extenso S-E-T-E Belly Soares Belly Soares Belly com dois Ls Como se escreve também Com o Luizito Soares Exatamente Então o torcedor do Grêmio Ele já tá íntimo Já tá conectado Ele já sabe É Belly com dois Ls O Soares igual Ao Luizito Soares E eu Cantarelli Bruno Beleza? Então marcou geral E o Instagram da Casa da TV No seu story A gente reposta É isso Você acha que a galera Vai fazer essa parada? Eu duvido Cara Se eles vão até a pé Onde o Grêmio estiver Por que eles não vão postar Um story com a gente? Não faz sentido Quero ver a galera do Grêmio Ligada aqui na Casa da TV Show de bola Botei isso Foz de bola da equipe gremista Abertura de jogo Se manda o Imortal Tricolor Se manda o Rei de Copas Rei e o Igor Cruzamento Pelo alto Rasga a zaga A bola sobrou Jardim Defendeu o goleiro Sobrou De novo o Grêmio No ataque Trava a zaga do Coimbra Olha a blitz do Grêmio aí Primeira chance dele Ele precisa de duas Pelo menos Aqui ó Na segunda ele não falha Dominou Bateu pro gol Jardim É brabo demais Ele tem um vício E o vício é fazer gols Meu parceiro Pra isso ele não quer cura Não quer Tem cruzamento pelo alto Igor Galidro É do Imortal Tricolor E o Grêmio tem um sonho Conquistar pela primeira vez a Copinha Se trata do Rei de Copas Respeite o Imortal Tricolor Um dos maiores clubes do mundo Que cabeçada Sensacional do Igor Fuzilando Um gol do Coimbra Cruzamento Bola com GPS E atestado do Igor Que tiro foi esse Igor? Sensacional Ó Escutem aí O Grêmio vai longe demais da Copinha E o Tricolor tem um sonho Conquistar a Copa São Paulo E ele é muito possível Igor Bate no peito Diz assim ó Aqui É Grêmio 1x0 no jogo E que jogada de treinamento Jogada que se repete E o Igor numa cabeçada Que fuzila o gol O adversário Marquinhos O Grêmio É o Imortal Mas também é letal É cruel Precisou chegar pouco E quando chegou Machucou O Grêmio Quando chega É muito perigoso Melhor ataque na competição E provou isso Precisou de pouco Jogada Sim Perfeita Cruzamento De GPS Cabeceio de manual Cabeçada forte Como você disse Que tiro foi esse Grêmio na frente Um time potente Que precisava de pouco Estava demorando a entrar no jogo Entrou no jogo Agrediu Matou Esse Grêmio Promete Promete demais É um time fortíssimo E a gente fala né Jogada aérea A galera acha que é aleatória Não é mano É muito treinamento Cruzamento perfeito Uma cabeçada sensacional Abre o placar O Grêmio Beli Soares Pois é A gente estava falando De um Coimbra Mais agressivo Tendo as melhores oportunidades O Grêmio Quando chega Chega para matar o jogo Ou pelo menos Para dificultar bastante A vida do Coimbra É um time de muita qualidade Lembrando aí Que o Igor Ele é um lateral direito Que já trabalhou no profissional E rende muitos elogios De quem já trabalhou com ele Nos bastidores do clube O Renato Gaúcho Já está de olho nele Gosta do estilo dele Principalmente quando ele sobe Para apoiar É um lateral que faz gols Como a gente acabou de ver E não à toa Já está recebendo os holofotes E a atenção Da equipe Da comissão técnica Do time principal Posse bola Da equipe do Grêmio Na entrada Vai dar um chute cruzado Tira a saga do Coimbra No meio No caminho Aparece ele Jefão Bola para fora É novo escanteio Vai lá de novo Camisa número 11 É o Gustavo Nunes O cara que tem o GPS no pé E daqui a pouquinho A gente tem Gols do Corinthians Gols do Flamengo Show de gols no intervalo Beleza? E mais Tem uma surpresa que eu já falo Reigno Zalento pelo alto Na grande área Tira a saga do Coimbra A bola sobrou Reigno o chute de longe Para fora Parabéns é o seguinte A assessoria do Coimbra Tem uma surpresa Para a galera que está na live Eu gosto E eu digo que a galera vai gostar Mas tem que assistir no intervalo Para saber qual é Você pode faturar Alguma coisa Opa Já já eu falo Está cheio de presente misterioso É mole É Tem essa moda né Olha o chute Trava a saga do Grêmio Já falo Chegando a equipe do Coimbra Começou muito bem no jogo Coimbra Chute de fora da área E só não está 1x1 Graças a um homem E ele é conhecido por Amuralha Tricolor Estou falando de Cássio Que fez uma defesaça Está 1x0 para o Grêmio Porque tem dois gols Para você entender Tem um gol do Igor Um golaço de cabeça E tem gol de goleiro Desse cara aí Do Cássio Eu estou errado hein Marquinhos Defesaça cara Um chute muito potente Muito forte Do Lázaro Que virou chutando Batendo bem E assim Chute cruzado E o reflexo do Cássio Foi impressionante Realmente né Se toma um gol ali De repente Baixaria o moral do Grêmio Não teria chance de Não teria mental né Para chegar lá na frente E matar como fez Mas lá vem o Coimbra de novo Coimbra chutando de fora Da área para fora O Calan meu parceiro Ele não quer nem saber Ele sorriu na cara do perigo Beleza Abriu a porta para ele cara Ele manda o sapato Bola passou a esquerda Ali do gol Do Cássio 21 minutos no primeiro tempo Está 1 a 0 para o Grêmio Lançamento do Cássio Lá no comando de ataque Vale vaga Nas oitavas de final Posse de bola Da equipe do Coimbra Pelo lado esquerdo Agora vai descendo O jogador por ali Que é o camisa número 12 O Antônio cruzamento Desvia a bola Vai para fora Pegou mal na bola Pelo Lázaro Mas o Coimbra criando Muitas chances Fazendo uma partida Muito boa Contra a equipe do Grêmio Bela e Soares Não se deixou abalar Com o gol levado A equipe do Coimbra Ela começa muito bem Num ritmo muito intenso Toma o gol Mas continua No seu ritmo muito intenso Isso é bem legal de ver Porque está Dentro da filosofia de jogo Que é Enfim É difundida No clube Não abrir mão Do seu estilo Em momento algum Mesmo estando em desvantagem O Coimbra consegue Trabalhar bem essa bola A equipe do Grêmio Está deixando espaços Na defesa E assim É porque o Coimbra Não teve ali Aquela Aquele ajuste fino Da finalização Porque quando tiver E se tiver A chance de balançar As redes do Grêmio É muito alta Por mais que o Cássio Seja um grande goleiro A defesa do Grêmio Tem que se ajustar Um pouquinho melhor Porque está gerando espaços Para a equipe de Minas Gerais Então o juizão É comigo Fica tranquilo Que é comigo Amanhã tem mais um eventaço Na tela da Casa TV Não apenas Copinha Teremos vários jogos amanhã Mas tem também O FIFA The Best Só isso Vamos acompanhar A maior cerimônia De premiação do futebol Grandes craques Vão desfilar aí Na sua casa E vamos conhecer juntos O melhor jogador E a melhor jogadora Do mundo A partir de 3h30 da tarde Aqui na Casa TV E vem o Grêmio Para o ataque Semana o Gustavo Nunes Lá pelo lado esquerdo Trava a zaga do Coimbra A bola vai para fora Bela e Soares A galera já fez o story? Você não está entendendo Duvido Cara Eu ainda não olhei o Instagram Que está uma loucura Isso daqui Está pipipipipi Abitando tudo O celular já está travando aqui Cara, está uma loucura É, já está travando O negócio está intenso Intenso demais Se ligou nessa parada Duas paradas Você tem que fazer Você torcedor do Grêmio Depois do gol A primeira é dar um like Aqui na live Poucos likes Ah não Em relação a audiência gigantesca Que estamos tendo Com o gigantesco Grêmio Jogando aqui na Casa TV Então lá Dá um like aí na live A segunda parada É fazer um story Para a gente ver Que você está assistindo Isso é maneiro demais Famílias em casa Tira foto da TV Enquanto tem cartão amarelo Aí para o Igor Lateral da equipe do Grêmio Por essa falta aí Se liga Amarelo para ele Então agora Story Tira uma foto Faz um vídeo da sua tela Uma foto sua Posta lá no story Marque a gente Eu duvido Óbvio o Instagram Da Casa TV Você marca E marca a galera Aqui na transmissão Sou Bruno Cantarelli Cantarelli Bruno Bely Soares Soares como Luiz Soares Se inscreve E também Marcos Carvalho 7 Procure aí Marcos com o C7 C7 Enfim Grandes jogadores Com a camisa 7 No Grêmio também Isso aí Posta de bola Era da equipe Grêmio instalar No comando de ataque Tira a zaga do Coimbra E cara Óbvio que não É um centroavante Depois a gente tem Essa falta de ataque Da equipe do Grêmio Mas pô Em 1995 Eu vi muitos gols de cabeça Feitos por Jardel Rapaz O cara tinha mais gols de cabeça Ele tem na carreira Mais gols de cabeça Do que o total de gols De muitos centroavantes Cara É Então especialidade da casa E também chama atenção Centroavante Gremistas com Jota Jardel Jardiel Jael Campeão da Libertadores Jael Galera lembrou do Jonas Que isso Daqui a pouco tem história Com Jael Grêmio O Cruel Exatamente E o técnico do Coimbra Opa Deixa eu mandar um abraço aqui Pro meu parceiro Lucas Melo Lucas é guerra hein Torcedor do Grêmio Obrigado Quando você está revendo Esse tiro de cabeça Do Igor No cruzamento pelo alto Igor Testando no fundo da rede Gol do Grêmio Então 1 a 0 E olha Tem um grupo de gremistas De Porto Alegre Chamado Especulações do Tricolor Que também está de olho Na casa da TV Um abraço para todo mundo Show de bola Posse de bola Da equipe do Coimbra Apertura de jogo Agora pelo lado esquerdo Chegando o Antony Pedalou para cima Na marcação Cruzamento Trava aí o Igor O autor do gol Minha galera A parada é a seguinte A Copa São Paulo De Futebol Júnior É a melhor competição De futebol de base do Brasil Já falo Porque vem chegando O Coimbra Tentou forçar o pênalti O camisa número 11 O João Pedro Não foi nada Tira de meta para o time No Grêmio A Copa São Paulo De Futebol Júnior É a melhor competição De futebol de base do Brasil E se tem campeonato De qualidade Tem estrela Bete Está aí na sua tela Está afim de brilhar Num placar Então é só apontar a câmera Para o QR Code Que está aí na tela A acessar o site Da Estrela Bete E mandar bem no resultado Lembrando que temos O cupom especial Coloca lá o cupom Copinha 2024 Essa é a boa Beleza? Copinha 2024 E ganha até 300 reais Para apostar Na Copa São Paulo Estamos juntos Estamos juntos Estrela Bete Tem o Grêmio Igor Na grande área Olha o gol contra Pintando Voltou o goleirão Gabriel Para fazer a defesa Olha a cara do Gabriel Quase Quase um gol contra Agora que ia facilitar Demais as coisas Para o Grêmio Posso de bola Do time do Coimbra Fazendo um bom Primeiro tempo Apesar do resultado Simana Vai embora aí Carlos Miguel Tentou passar Da marcação Não conseguiu A bola vai para fora Galera já está mandando Aqui que quer ver Gol do Jardiel O Cruel Boa Pode ser Fala de Gelma Manda aí É Pintou um cartão Para o camisa 5 Da equipe do Grêmio João Araújo Cometeu uma falta No lance anterior A arbitragem Deixou correr E na sequência Aplicou o cartão Para o médio volante Da equipe gremista João Araújo Camisa número 5 Amarelado Posta de bola Do time do Coimbra Sai jogando aqui Pelo lado esquerdo Se manda o Jean Vem lançamento Lá na ponta direita Olha o domínio Domínio na coxa Trama pelo lado direito Vem cruzamento Na área Bola passa Por todo mundo Antony coloca as mãos Na cabeça Porque ele chegou Um segundo atrasado Se ele calça Talvez 45 Era gol do Coimbra Mas não é o caso Reveja aí O cruzamento Que vem pelo lado direito A tabelinha Rolou João Pedro Cruzou Rasteira Ela vem queimando A grama Mas Não consegue chegar O Antony Tira um tiro de meta Para a equipe É o seguinte Apito final Na partida de agora Vamos direto com Fortaleza E CRB E você não vai sair daí O Matamata da Copinha Está pegando fogo E a KZTV mostra tudo Vem o Grêmio Bola no Comando Já está aqui agora Com o Cheron Falta para cima dele Cantarelli Fala Bé Como é que é Para segurar o fone Perfeito Excelente É falta No time do Grêmio 30 minutos No primeiro tempo Está 1 a 0 Você viu ali na imagem O João Araújo Volante Camilo número 5 Aliás A dupla de volantes Do Grêmio Já amarelada Isso é um problema Para o segundo tempo Isso pode ser perigoso A gente está falando De dois jogadores Interessantes O Kaique Eu já tinha destacado E o João Araújo Também Forma essa dupla São três meio-campistas Que tem o Grêmio Mas os dois se alternam Na posição de primeiro volante Muitas vezes Então é uma posição Que exige muita marcação Muito provavelmente Um dos dois Ou talvez até os dois Saiam nessa mudança De tempo Eu estou achando Que essa daí Vai direta para o gol Está com o Cheron E a bola está com o Cheron Agora Perna direita na bola Revolta para a equipe do Grêmio Vai o Cheron Autorizado Quem sabe mais um golaço De falta da Copinha Pegou mal Isolou Cheron Camisa número 10 Do Grêmio Mandou fora do gol Vem lateral para o Grêmio Igor vai lá Para fazer a cobrança O Dijelma Repete para a galera Franca É uma cidade É uma cidade que é a capital De que? Fala para a gente Olha Cantarelli Aqui além de muito calçado Tem muito café Café São aí Digamos as duas Culturas Mais efetivas Dessa região de Franca Que agora Depois da invasão da cana de açúcar Muitas usinas Também tem o seu espaço Só que Franca Sempre foi a capital do café E também a terra do calçado Cantarelli Sensacional E eu vou te dizer um negócio Basquete Jogar em Franca Para o adversário Meu Deus do céu Território hostil Rapaz Pô Eu estou pronta para ir para a Franca Você quer ir para a Franca? Eu gosto de sapato Fala Dijelma Em relação ao basquete Hoje a gente está tendo até uma boa presença de público Alguns torcedores chegando um pouco mais tarde Com a bola já rolando Porque a equipe do Franca Basquete Está em quadra hoje Nesse mesmo momento Começou às seis da tarde Contra uma equipe da Paraíba Que eu tenho informações Que é um time que está muito bem também No campeonato Então é um dos motivos aí Que a galera hoje Teve que dividir A galera do futebol E muita gente também acompanhando o time de basquete Tenho certeza Beli Soares Que a galera que vai para a Franca A galera não fica descalça Não fica nunca Tem sempre um sapato velho Lá em Franca Ou até novo No caso Já que é a terra do sapato Vem o Grêmio Chute para o gol Está dentro Alisson Gol É Do Imortal Tricolor É do Grêmio Alisson É na canota Levou para o meio Na entrada Bateu para o gol O Gabriel tocou na bola Mas ela morreu no fundo Do planeta Marcos Carvalho Nosso coordenador Cantou aqui no nosso ouvido Que sapatada E foi mesmo né cara Na terra do sapato Cara Que isso Que chutaço E mais uma vez O Grêmio não precisa de muito O Grêmio precisa de poucas oportunidades Está aí 2x0 33 minutos no primeiro tempo O Coimbra chega Se esforça É um time muito efetivo Sim cara Assim o Coimbra Olha o Coimbra chegando Já trava a zaga Grêmista Bola para fora Último toque Foi do camisa número 10 Do Coimbra O Carlos Miguel É tiro de meta Para o Cássio Goleirão do Grêmio Cria Se esforça O Coimbra tenta Mas o Grêmio Quando chega Faz É uma diferença Muito 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 grande Nesse sentido Aí o Grêmio Vai aí Fazendo um primeiro tempo Eu não vou dizer Encaminhando a classificação Porque tem muito jogo pela frente E a Copinha É imprevisível O Coimbra Tem se mostrado Um bom time Mas Como é É bom no ataque Esse Grêmio Não é nada surpreendente Para a gente O melhor ataque da Copinha Mas como é efetivo Não precisa de muito Para Construir um placar desse E pode vir muito mais 35 minutos no primeiro tempo Está 2x0 Para o Grêmio A gente falava sobre O Grêmio ser um dos melhores Melhores times dessa Copa São Paulo Eu já avisei O Grêmio vai chegar longe É um excelente time E mostra Com essa efetividade Dos ataques Como disse perfeitamente Marquinhos O Grêmio não precisa De muitas chances As chances que tem O Grêmio converte E isso porque ainda não teve gol Do Jardiel Em Belo e Soares Pois é O Jardiel ainda não marcou o dele A gente está vendo também O Coimbra Vindo para cima Chegando Mas o Grêmio é muito cruel Em cruzamento na grande área Saiu o Malkácio Mas ele volta E se recupera Saiu o esquisito O Cássio do lance Tentou o chute ali O zagueirão Peter Mas a bola morreu Nas mãos do Cássio novamente Reveja aí O Cássio furou o soco ali Tentou socar a bola Não conseguiu Deu sorte Na sequência Acabou fazendo a defesa E estamos em semana de estreias Na Casa TV Quinta-feira tem o Vascão Que entra em campo Pelo Campeonato Carioca O primeiro jogo Vasco e Boa Vista Dão início Ao Campeonato Carioca De 2024 Aqui na Casa TV E no sábado Também já começa O Paulistão Na Casa TV Botafogo e Santos Ponte Preto e Mirassol Dão um pontapé inicial Para o Campeonato Estadual Mais Tradicional no Brasil É tudo ao vivo E de graça Posta de bola Da equipe do Grêmio Tenta trabalhar a jogada Está ali o João Araújo Lembra o jogado agora Pelo lado esquerdo Para o Carelli Dominou de novo Para o João Na verdade o Carelli É esse aí Pelo lado esquerdo É o Lima Pelo lado direito O Carelli A dupla de zaga Da equipe do Grêmio E essa é a famosa Saída de três Todo mundo fala Sobre isso no futebol Hoje Primeiro volante Entra ali Entre os dois zagueiros E tenta fazer Essa saída apoiada Não é isso Meu parceiro Marcos Carvalho Criar superioridade numérica Você sai Consegue construir Melhor o jogo Só que está faltando Acertar mais Esse passe aí Quando você Avança E quem não para E quem avança É a torcida do Grêmio Né Deli Soares Cara Isso aqui está uma loucura Está demais Vai travar o telefone Aqui cara Mas isso é muito legal Ele sempre fala Que a Copinha Ela tem vários Várias funções Revela jogadores Forma cidadãos Mostra essa molecada Para o mundo Mostra essa molecada Para o Brasil Apresenta Esses garotos Para as suas respectivas Torcidas E não deixa de ser Um aperitivo também Para o resto da temporada É o primeiro campeonato do ano Então a torcida Que está ali Naquela secura Na saudade Pô Quero ver meu time logo Começa o ano Com a Copinha E a torcida do Grêmio Chegou junto demais Está todo mundo Marcando a gente Nos stories Sensacional Falta para o time do Grêmio Vai lá o Gustavo Vem cruzamento Pelo alto Tira a zaga Do Coimbra Olha essa recuperação Da passe de bola Xeron Cruzamento na área Tirou a zaga Estava ali o Jardiel Sai jogando Coimbra Pelo lado direito Agora para o Antônio Cabral Lançamento pelo lado esquerdo A bola acabou saindo É lateral ali para o Coimbra Cantarelli Diga de gel Mamanda aí Tem mudanças O técnico Ayrton Fagundes Da equipe gremista Faz duas trocas Até surpreendendo aí O Igor Lateral direito Que fez o primeiro gol Está indo embora Lugar dele com a 13 Está entrando o Cristiano E a segunda mudança Está saindo também Com a camisa Número 18 O Kaique Para a entrada do 8 Caio Araújo São as duas primeiras mudanças No Imortal O pessoal com cartão Perfeitamente São os dois amarelados Na verdade a equipe do Grêmio Tem três amarelados Sendo eles O Igor Camisa 2 5 João Araújo 18 Kaique Então saem dois amarelados Dessa equipe Já prevendo aí Um jogo quente Não Ligado no jogo O treinador também Com 2x0 No placar Não é que o Grêmio Já está classificado Tem aquela parada Você sabe 2x0 O resultado mais Perigoso Do futebol Mas assim 3x0 também é O treinador já está pensando Na sequência da competição Porque É bom a gente falar São garotos e tudo mais Mas esses times Até essa fase agora Estão jogando a casa Dois dias Então é De fato É algo pesado Então você não pode perder Jogadores principais No time do Grêmio Titulares absolutos Por cartão Porque aí pode complicar Para as próximas fases Não só complicar Para as próximas fases Mas Ainda tem muito jogo Para rolar A gente não chegou Nos 40 minutos Do primeiro tempo ainda Então O Ayrton Está ligado Que também A temperatura do jogo Está se elevando É um jogo quente Um jogo que já foram Distribuídos alguns Cartões amarelos Então até Para o Grêmio Não ficar com um a menos Nessa desvantagem Nessa inferioridade numérica Essas mudanças São muito cruciais Pode ser bola Da equipe do Coimbra Agora com o jogador Que tem a camisa Nº 8 É o Cauã Lindes Ele abre o jogador Pelo lado direito Agora para a Jefão É um chute de longe Para o Gombra Fora Cara o Coimbra Tem mais finalizações Que o Grêmio no jogo É o que a gente falou De acerto no alvo Né Você revê o chute Do Christian A bola sobe Cria o Coimbra Precisa ser um pouco Mais assertivo Né Acertar mais o gol Né Bélio Soares Exato E esse desenho Dessa jogada Estava muito interessante Também Porque a gente via 4 jogadores do Grêmio E 4 jogadores do Coimbra Ali naquele terço final Do gramado Então o Coimbra Tenta criar situações De equiparação numérica Justamente para facilitar Essa troca de passes Como a gente destacou antes Os espaços Estavam se abrindo Na zaga do Grêmio O Coimbra Já ciente disso Coloca mais jogadores Para tentar fazer Um equilíbrio Ali De números Né Do número de atletas Para Enfim As chances serem mais perigosas Mas falta O ajuste fino O chute certeiro Um pouco mais De tranquilidade Na hora do arremate Sem respirar Está aí na sua tela O apito final Da nossa partida Vamos direto Com Fortaleza E CRB Você não vai sair daí O Matamata da Copinha Está pegando fogo E a Casete TV Está mostrando tudo Meu parceiro Olha o Carelli Rapaz Bola de letra Do zagueirão do Grêmio Lima Mas aí o Coimbra Retoma essa bola Chega Carelli Na cobertura Para sair jogando Posta de bola do Grêmio Pelo lado esquerdo Trava a zaga do Coimbra A bola vai para fora Esquenteio para o Grêmio Está aí o número 11 Gustavo Nunes O cara que deu assistência Para o gol Olha aí Se conversa maneira demais Faz isso Mas pô Tem que marcar o 10 Como é que eu vou fazer Essa parada aí 42 minutos No primeiro tempo Da 2 a 0 Para o Grêmio Em cruzamento Na grande área Ativa Cruzamento Pelo alto Testada do Lima A bola vai embora Tiro de meta Para o Coimbra Fala de gel Manda aí Olha o técnico Ayrton Fagundes Da equipe do Grêmio Mesmo com os 2 a 0 Segue agitado No banco de reservas Agora ele fazia um movimento De circula Circula Reclamando muito Do posicionamento Do seu meio campo E ataque E dá para ouvir de novo Ele gritando o mesmo O mesmo tema Circula Ou seja Mesmo com o placar favorável Está bem irritado Do treinador Do treinador da equipe Gaúcho Ele vê o Coimbra Trabalhar na bola De uma maneira Mais tranquila Conectar As jogadas Contra o Grêmio Apesar dos 2 a 0 Não consegue fazer isso Da maneira que A gente já viu Na Copinha Então Agora não é só A questão do resultado Ele quer desempenho também E quer desempenho Porque sabe Que esse time Pode entregar O Ayrton Fagundes Fazendo um belíssimo trabalho E a gente vê Isso inclusive Pelas jogadas De bola aérea Tem mais de uma jogada Prevista ali Tem mais de uma possibilidade Sempre Muito bem treinado O time do Grêmio Mas está faltando Colocar isso em prática Principalmente no meio E na frente Mais conexão Entre os jogadores Posicionamentos também Pode ser bola Do time do Coimbra Lançamento pelo alto Na grande área Cruzamento Sai do gol Cássio Para fazer a defesa Cássio que também Tem um gol Nesse primeiro tempo Defesa quando ele Estava 0 a 0 Coimbra poderia Ter saído na frente Ele fez uma defesa Sensacional Pode ser bola Do time do Grêmio Se manda aí No meio campo O jogador Que é o Caio Araújo De novo Caio Pisa na bola Gira para cima Na marcação Trabalha a bola Zaga Gremista A bola chega Pega no Carelli Pega no Carelli Pertura de jogo É pelo lado direito Desceu o Cristiano Entrou já Agora no segundo tempo Tentou acionar ali O Alisson Não conseguiu passar Pela marcação Operação na posse de bola Do Coimbra Alisson brigou pela bola Ela saiu É tiro de meta Agora essa equipe de Minas Gerais Vocês me informaram Bastante Paradas legais Sobre o Coimbra Por que vocês falassem Um pouco mais sobre isso Por exemplo Marcos Carvalho Me falou Que o principal Clássico O principal adversário Do Coimbra É o Contagem Isso Marcos Carvalho Manda aí Isso aí Bicho pega E Coimbra É por conta Da família Do Zico Arthur Antunes Coimbra Exatamente O time poderia ser Antunes Mas o time é Coimbra Isso é legal demais É uma homenagem ao Zicão Os maiores craques Da história do futebol mundial E que além disso Quem não gostar do Zico Na vida Vive errado Beleza Impossível Fala de já Olha a plaquinha aí Dois de acréscimo Vamos até 47 O Djalma Está em cima do lance Dois de acréscimos Djalma Está na cola Da informação Posta de bola No Grêmio Cantarelli Outra informação interessante Também sobre o Coimbra É que eles mantêm Uma parceria Com o Benfica De Portugal Para a revelação De jovens atletas brasileiros Já já é o completo Se manda o Grêmio Não se manda não Está impedido Caio Posta de bola Da equipe do Coimbra Já passamos aí Dos 45 minutos Nesse primeiro tempo Mais dois Vamos até 47 O Grêmio Com um pé Nas oitavas de final Óbvio Tem todo o segundo tempo Pela frente Eu já falei que 2x0 O placar Mais perigoso Mais perigoso da história Do futebol mundial Mas o Grêmio Botou um pé Nas oitavas de final Aí lançamento Para o comando de ataque Até porque A gente vê o Coimbra Jogando muita bola Nesse primeiro tempo Enfrentando o Grêmio Indo para cima Tentando agredir Só que tem uma parada Que é a seguinte Quanto mais você tem a bola Sabe que está jogando bem Não vai concluindo As oportunidades em gol A confiança vai baixando Aos poucos É isso que Coimbra vai ter que Colocar a cabeça Num balde de gelo Aí no intervalo Em Belo e Soares Pois é Vai ter que Se organizar Claro Taticamente Dentro do gramado Mas momentos como esse Que a gente acabou de ver São indicativos De um nervosismo natural A gente vê um Coimbra Propositivo Indo para cima Mas que não consegue Arrematar As suas jogadas Em gol Não consegue Balançar as redes Ou até mesmo Dar trabalho Para o goleiro Cássio Então vai ter que Acalmar um pouquinho Os ânimos A equipe de Minas Gerais E só completando a informação A gente falou aqui Que o Coimbra Mantém uma parceria Com o Benfica de Portugal Para a revelação De jovens atletas brasileiros E atualmente Os técnicos Das categorias Sub-17 e Sub-15 São portugueses Contratados pelo Benfica No momento Vai terminando o primeiro tempo É isso? É isso Fim do primeiro tempo Grêmio 2 Coimbra 0 Grêmio com o pé Nas oitavas de final E eu já falei Para o torcedor gremista Que está ligado Aqui na Casa TV Esse Grêmio Vai longe demais Nunca conquistou a Copinha Eu não estou nem aí Porque pode ser um ano De fazer história Porque esse time É bom demais 2 a 0 O time que desperdiça Pouquíssimas oportunidades De gol efetivo E ainda não teve nem gol Do Jardiel Eu vou para o campo de jogo Djalma Cola Com as informações Desse final de primeiro tempo 2 a 0 para o Grêmio Vai Djalma Vamos nessa Cantarelli Jogadores deixando gramado Os vestiários Ficam do lado oposto De onde a gente está Mas quem vem nos atender É o Alisson Autor do segundo gol Da equipe gremista Falar da importância Do teu gol E o quanto isso traz De tranquilidade No placar A equipe levando Esses 2 a 0 Para os vestiários Muito feliz com o gol A gente começou Comendo as postas de bola Mas a gente Entendeu o jogo deles E conseguimos Ser na frente do placar E logo depois Conseguir fazer um gol Então agora Ir para o intervalo E ver o que o professor Tem para falar E matar o jogo de uma vez Como manter esse ritmo No segundo tempo? A gente vai continuar fazendo O que a gente fez Nos últimos jogos Continuar manter esse ritmo Tentar fazer mais um se puder E se não puder A gente manter os 2 a 0 E Deus quiser Essa é a classificação Agradeço ao Alisson Jogador da equipe gremista Está chegando por aqui também O goleiro da equipe do Coimbra O Gabriel Parra Ele foi um dos destaques Na rodada anterior Na classificação da equipe Só que hoje Está tendo dificuldade Para segurar esse ataque do Grêmio O que fazer Para melhorar o aproveitamento Principalmente na frente Como conversar com os companheiros Para a equipe se acertar? Sim, a gente está chegando muito Ofensivamente falando Agora tem mais tranquilidade Não tem nada perdido A gente já reverteu Placar ainda maiores Então com muita fé em Deus E fé no nosso trabalho A gente vai chegar lá E vai fazer o nosso gol E começar um por um Acreditando nessa virada Além da finalização O que é acertar no segundo tempo? Acertar a nossa compactação Para sofrer menos finalizações E chegar lá Com assertividade A gente tem que chegar e matar Legal, obrigado aqui Ao goleiro da equipe Do Coimbra Eu vou aproveitar aqui Cantarelli Porque a gente tem uma ação Vocês até falaram Aí durante a transmissão Estou ao lado aqui Do assessor O Henrique Da equipe do Coimbra Que ação é essa Henrique? Estou vendo você Cheio de camisa Do Coimbra Essa camisa muito bonita Essa camisa laranja Que é destaque Por onde passa E eu gostaria que você Explicasse a respeito Dessa ação Aqui na Cazé TV A Cazé que está Invadindo a Copinha Vai invadir o Paulistão Enfim Você pessoal E de Coimbra De todo o Brasil Para poder divulgar essa ação Um abraço Tudo bem? Boa noite a todos A gente está sorteando Dez camisas No Instagram do Coimbra Tem que seguir o Instagram Do Coimbra Da Cazé TV também Tem a postagem Explicando direitinho E o sorteio Vai até o final do jogo Então corre lá Segue a gente Segue a Cazé TV Para participar Desse sorteio Dessa camisa maravilhosa Camisa muito bonita Tem que dar mais algum destaque Em relação a essa campanha Todo mundo pode participar Tem que fazer as duas marcações Tem mais algum detalhe? Fazer as duas marcações Comentar lá Marcando os amigos Se o câmera Poder dar um zoom Aqui no QR Code Vai colocar para a gente E acompanhar o trabalho Bacana do Coimbra também Nas categorias de base Lá pelo Instagram Ok Um time que tem Sete anos de história Vários jogadores revelados E dando trabalho Na Copinha É o caçulinha da Copinha Primeira oportunidade Já passando de fase E lutando aqui De igual para igual Diante do Grêmio Sim A primeira oportunidade Da gente A gente está jogando bem Foram dois gols ali Duas bolas ali A gente pressionou o Grêmio Ele é uma grande equipe Um gigante do futebol brasileiro E para a gente É uma honra E a gente já fez história Conseguiu eliminar o Mirassol Que era o time da casa Jogamos contra o ABC Sampaio Correia Duas goleadas Tiramos o Figueirense Nos pênaltis E agora é torcer No segundo tempo Para a gente virar O goleiro Parra Deu a receita Que aqui passou muito sufoco Contra o Figueirense O gol foi nos acréscimos Que levou a partida Para os pênaltis Que receita hoje Para reagir diante do Grêmio Acreditar sempre O nosso grupo Desde o Campeonato Mineiro Sub-20 O ano passado Acreditou Conseguiu eliminar o América Num jogo difícil também Vice-campeão da Copinha Perdemos nos pênaltis Para o Cruzeiro A final do Mineiro Então a gente não entrega fácil não E também não vai ser dessa vez não A gente vai entregar difícil Valeu Henrique Então tem que marcar Cazé TV Marcar o Coimbra Para poder participar E levar essas 10 camisas Tem 10 camisas do Coimbra Para serem sorteadas É isso né? Pois é 10 camisas pessoal São muitas camisas Segue Cazé TV Coimbra SPTS E marca 3 amigos lá E aí é sorte né? Torcendo para todo mundo ganhar aí Pelo menos a galera aí Que for mais sortuda ganhar aí Valeu Valeu Henrique É com vocês Cantarelli Daqui a pouquinho eu volto Tem uma curiosidade muito legal Aqui do estádio Lancha Filho E eu vou contar para a galera Da Cazé TV Daqui a pouquinho Depois do nosso intervalo Tá ok? Sensacional E eu vou falar para a galera Seguir também o perfil do Coimbra Tá valendo a promoção né? Dessa camisa lindíssima Eu quero essa camisa também Eu também quero Não eu já tô seguindo Eu também Eu tô seguindo Então a parada é essa E o seguinte ó Daqui a pouquinho a gente fala mais Sobre a ação Sobre o Coimbra Que é um clube muito maneiro E sobre um dos maiores clubes Do planeta Que é o Grêmio Que pode conquistar pela primeira vez A Copa São Paulo O Grêmio com o pé nas oitavas Amanhã temos Copinha Mas temos um outro grande evento O melhor jogador do mundo A melhor jogadora do mundo Você vai saber quem é Aqui na Casa da TV A melhor jogadora do mundo É A melhor jogadora do mundo É A melhor jogadora do mundo B A Copinha na Cazé TV é um oferecimento Tá falando da Elite Na Estrela Bet, o brilho não para Agora com o site novo Estrela Bet, jogou, brilhou E aí, você sabia que a Estrela Bet foi eleita a melhor do Brasil? E aqui, mano, o brilho não para Agora com o site novo Muito mais fácil de usar, né? Seus esportes favoritos, os melhores jogos e muito mais emoção As odds, mano, estão incríveis E o atendimento aqui funciona de verdade E detalhe, tá? O site aqui não trava não O saque aqui é rapidão, faz sem enrolação Na Estrela Bet, o brilho não para Estrela Bet, jogou, brilhou Estamos de volta, cara E ó, galera do Grêmio A parada é a seguinte, ó Estamos apaixonados pelo Tricolor, beleza? Não tem jeito Sensacional Salve torcida do imortal Tricolor, o rei de Copas Fala uma Copa aí, o Grêmio ganhou Só não ganhou a Copa do Mundo de Seleções Ah, Libertadores Pô Isso aqui é o quê? O Renato ganhou como jogador e técnico, tá bom? Rapaz Só, né? Só isso Então a parada é a seguinte, ó Melhores momentos na sua tela Que o Coimbra jogou, hein? Mas Teve um gol que você já viu aí Gol de goleiro, gol do Cássio E aí o Grêmio vai sair na frente já já Mas grandes chances do Coimbra Qual foi a do primeiro tempo, Belen Soares? O Coimbra começa mais pra positivo, né? Com mais posse de bola Isso inclusive é falado pelo Alisson na entrevista aí do intervalo E o Grêmio rapidamente, né? Por conta de toda a sua efetividade Sua objetividade Consegue balançar as redes Isso não reduz em nada o ritmo do Coimbra, tá? O Coimbra continua tentando Continua indo pra cima Mas é um time que, apesar de ser um projeto muito bacana Não tem jogadores da mesma qualidade Que o Grêmio já mostrou ter no decorrer dessa Copinha O Coimbra tá fazendo uma boa partida Mas com muita dificuldade Principalmente no arremate E aí entra a questão da calma Da tranquilidade O Lázaro chutou, tentou, né? O Lázaro quer o camisa 9 aí do Coimbra Mas, novamente, o Grêmio foi Incomodou e fez mais um gol 2x0 pra equipe gaúcha E a vida do Coimbra vai se complicando um pouquinho É voltado o intervalo com a cabeça no lugar Um pouco mais de calma Porque tem condições de empatar o jogo Criou oportunidades Mas, na hora do arremate, falhou E aí o Grêmio O imortal Grêmio, como disse o Marquinhos Foi letal E conseguiu ir pro intervalo Com essa vantagem expressiva de dois gols Com certeza, né? Muitos ataques aí do Coimbra Tá valorizando essa vitória do Grêmio, né? Por 2x0 O Grêmio com o pé na próxima fase Como disse aí o Djalma, né? Na entrevista também, o assessor do Coimbra O Coimbra é um time que tem sete anos de existência É a primeira vez que disputa a Copa São Paulo Isso é muito legal E tá fazendo frente aí ao Grêmio Mas o Grêmio vai vencendo por 2x0 Um dos melhores times dessa edição da Copa São Paulo Eu acho que o Grêmio vai muito longe na Copinha Paralelo é o seguinte, ó Vou voltar pro campo de jogo Na grade Ou, né? Girando pelo gramado Ou colado na grade Colado na grade Djalma cola Tá na área de volta Fala, Djalma, manda aí Vamos nessa, Cantarelli O que eu mais gosto aqui na KZTV É essa liberdade pra gente poder falar com os personagens Isso As pessoas que fazem o futebol Esse esporte fantástico E eu tô com uma fera aqui do meu lado O seu Dorival Ele que participou da inauguração aqui do lanchão A inauguração foi em 1969 Mas vai contar um pouco da mobilização da cidade A que Franca parou Pra que esse estádio fosse construído em 88 dias Nada melhor do que o senhor Pra contar essa história aqui na KZTV Pra todo mundo que tá ligadinho na Copinha Tudo bem? Boa noite Tudo bem, graças a Deus Olha, foi o doutor Lancha Que ele era apaixonado por futebol Pela Franca E ele pegou e fez a mobilização E aconteceu que dentro de poucos meses Já tava o campo prontinho Pra estreia da Francana Bom, como é que foi? O senhor se recorda? Já que agora em 2019 O estádio fez aniversário de 50 anos Então já são praticamente 55 anos de história 55 anos de história E o doutor Lancha veio Veio na inauguração Na... Nos 50 anos, né? Na confraternização E logo em seguida Depois aí ele já... Deus já levou ele Curioso, né? 18 dias depois Agora a história do senhor Olha a Cantarelli, amigo KZTV Olha o que ele vai contar O senhor é maqueiro aqui desde 1978 Eu mesmo nasci em 79 Pra gente ter a noção Que já são 45 anos como maqueiro E o senhor também vendeu sorvete aqui na estreia Na abertura do estádio, né? Eu vim na estreia aqui Mas era moleque de tudo 13 pra 14 anos Eu vim só pra ganhar um dinheirinho extra aí Vendendo um sorvetinho aqui E assistindo Assistindo jogos Sempre fui apaixonado por futebol E tô até hoje aqui E desses 45 anos Eu faltei exatamente 3 jogos E o resto eu vim todos Como que é manter essa perseverança? Tanto tempo assim nessa profissão Pra ficar pertinho do campo Pra ver grandes jogadores Grandes jogos É o que te atraiu O que te motiva até hoje Se manter aí? Olha, naquela época lá A gente tinha Tinha muitos craques aí Pelé, Rivelino A gente era louco pra ficar perto deles Então Isso aí foi motivando Foi me motivando Foi me motivando E tô até hoje aqui Hoje é o dia da selfie, né? Hoje em dia Os torcedores tiram selfie com jogadores Naquela época era do autógrafo Tem muito autógrafo guardado Tem aquele Que de repente você guardou a camisa Nem lavou Pra não tirar a inscrição De determinado jogador Ou não? Eu nunca fui de pegar autógrafo, não Mas eu gostaria Eu gostava muito de ficar perto deles Mas autógrafos, essas coisas Eu nunca fui disso, não Mas foi Pra mim foi Olha, 45 anos Olha, vou te falar Eu me apaixonei Tem alguma história diferente Nesse tempo todo? Eu tenho certeza Como maqueiro alguma coisa Você já viu diferente, hein? Olha, rapaz É que tem história aqui Comigo aqui Muitas, muitas e muitas Eu vou te contar uma história aqui Do São Paulo E... São Paulo e Francana Num domingo de manhã E... Tava... Até era... Uma televisão que tava Filmando O jogo tava sendo ao vivo Pro estado E... E o Valdir Pérez Tinha frangueiro Soltaram Um galo ali Pra ele Como frango E ele Soltou o galo dentro do estádio? Soltou o galo dentro do estádio E nesse... Nesse... E esse galo Corria pra lá Corria pra cá Os jogadores E eu Gandula Tudo Pegando Aí pegaram o galo lá Me entregou na minha mão Tô saindo aqui O cara Veio o repórter E aí Você pegou o galo O que você vai fazer com esse galo? Aí eu peguei e falei pra ele Vou fazer uma bela de uma canja E fiz a canja Acerto Obrigado Parabéns Linda história Tomara que o senhor tenha muita saúde aí Pra superar os 45 Chegar com 50 anos aqui Trabalhando como maqueiro Eu sei que tem história Eu gosto dessas histórias De estádio Porque elas são fantásticas Parabéns por tudo Pela história O ano que vem Você vai estar aqui E eu vou estar aqui também Obrigado você gente Com certeza Cantarelli Essa é uma das histórias O interior de São Paulo É fantástico Por isso A copinha Traz essas histórias Esses personagens Como foi o senhor Dorival E eu devolvo pra vocês Aí da cabine Pra gente repercutir muito O homem já viu Pelé Viu o Rivelino E correu atrás do galo Que soltaram No gol Que está o Valdir Pérez É mole ou quer mais Cantarelli? Quem não está apaixonado Pelo senhor Djalma Está vivendo errado Muito bom Cara, sensacional Isso é futebol, tá? A gente vê Óbvio, novas arenas Tudo isso é importante Tudo mais Mas cara Futebol raiz Assim não tem preço O seu Djalma Viu Pelé Aí, beleza? Pelé jogando Seu Dorival Perdão Seu Dorival Seu Djalma O Djalma Cola o nosso repórter Seu Dorival Viu Pelé Jogando Em Franca Sensacional Tá bom ou não? Tá bom Tá bom Eu acho Super maravilhoso O cara viu Pelé E correu atrás De um galo Fez uma canja Com o galo Frangueiro Jogaram um galo No campo Que parada Em outros tempos Futebol raiz Pra você Copinha resgato Futebol raiz Quem não é apaixonado Pelo seu Dorival Está me vendo errado Mas quem não é apaixonado Por Dorival É, pois é Dorival Júnior É o técnico Da seleção brasileira Exatamente Isso aí Deu a volta a bolsinha Isso aí O cara se recuperou E tá lá Vamos pro segundo tempo Ele que por muito pouco Não é o Dorival É verdade Por muito pouco Isso aí Vamos pro segundo tempo Tá aí o árbitro da partida Vem aí Grêmio e Coimbra Lembrando Vale, vai agarrar Associação de final Fala de Jelma Cola Manda aí Vamos nessa meu querido Duas alterações Na equipe do Coimbra Saíram Número 7 O Christian Que já tava amarelado Lugar dele com a 20 O Davidson Já tá em campo E também foi embora O João Pedro Com a camisa 11 Pra entrada do Amorim Um dos craques da equipe Tava no banco Entrou agora Bola rolando Copinha Se crede 2024 É na Café TV Posta de bola Da equipe do Coimbra Com essa camisa sensacional Que a galera da Café TV Pode faturar Show de bola Camisa laranja Sempre me lembra A Holanda Tem como não lembrar, né? Posta de bola Da equipe do Grêmio Tenta sair jogando Agora o cara que tem o GPS No pé Ele se manda Gustavo Nunes Vem lançamento Pra chart de gol Chart de El Dominou pelo time do Grêmio Cruzamento Ficou com a zaga Do Coimbra Tudo moralizado Pra equipe De Minas Gerais Olha o Coimbra Trabalhando a jogada E chegando agora Com o Cauã Lindes É bom jogador O Cauã, né? Olha o camisa número 8 Ainda fez fila Vai chegando na entrada Na área Jogada pelo lado direito Agora pro Davidson Dominou Levantou a cabeça E cruzamento Rasga A zaga do Grêmio A bola sobrou E aí o chute Foi bem longe do gol Chute agora sim Do Davidson, né? A bola foi pra fora Primeiro minuto de bola Rolando no segundo tempo 2x0 O Grêmio Fala Marcos Carvalho Sola que lembra A Holanda, né? Então seria a Laranja Lima Porque o Coimbra Esporte De Nova Lima Nova Lima Então a Laranja Lima Mecânica Isso É por aí Posse bola na equipe Do Grêmio E Cantarelli O Amorim Junto do Carlos Miguel Ele é um dos artilheiros Da equipe do Coimbra Nessa competição Cada um tem dois gols Então a entrada dele É pra quem sabe Suprir essa falta Que a gente tá sentindo, né? Desse ajuste fino Desse arremate Um jogador com mais faro de gol Um jogador com mais tranquilidade Pra finalizar Quem sabe aí Não amplia Essa artilharia 2x0 Pro time do Grêmio Você vai vendo ali A movimentação Do Gustavo Nunes É lateral pro Grêmio Demora um pouquinho Agora sim O Cristiano Pra você cobrar sobre o lateral Cristiano que entrou ainda No primeiro tempo Na vaga do autor Do gol Igor Os laterais Pela direita Na equipe grêmista Por outro lado A saída do Cristiano Pra você também Ter alguma chance Você precisa estar com 11 em campo Então muito importante Você põe o jogador Pra agredir um pouquinho mais O Grêmio Pra incomodar Pra você tentar fazer esse resultado Mas ao mesmo tempo Você não pode perder um jogador O Cristiano Tomou o amarelo Logo no início do jogo Era preciso Aquele amarelo Naquele momento Mas agora Você precisa ter os 11 ali Pra você ter mais chance De chegar ao empate Se mandava ali O Jeffão Zagueiro da equipe Do Coimbra Opa Foi calçado ali O Caio Falta do Davidson Pra cima dele A falta pra equipe Do Grêmio Três minutos Do segundo tempo Vale vaga Nas oitavas de final O Grêmio Tá com o pé Nas oitavas O Grêmio O Grêmio já goleou Duas vezes por seis gols Tem um 6x0 E um 6x2 Na primeira fase Tem o artilheiro Jardiel Já oito gols Na copinha Pode quebrar o recorde Do Simval Que é o cara que Mais fez gols Em uma edição Na Copa São Paulo Simval que se eu não me engano Rodou pelo futebol brasileiro Velado pela portuguesa Jogou inclusive No Botafogo No Rio Em outros times No Brasil Posta de bola Da equipe do Grêmio Trabalha de jogada Na linha de Zago Lima Dele pro Carelli Tendo o passo Mais a frente Pro Cristiano É lateral pro Grêmio Vai lá o Cristiano Pra fazer cobrança Cristiano Faz a cobrança Do lateral Um pouquinho mais a frente Chega a zaga Aí com o Jefão Jogada da equipe Do Coimbra 2x0 Pro Grêmio Pelo menos Nesse início O Grêmio Consegue administrar Um pouquinho melhor O jogo Sai jogando aí O João Araújo Bola um pouquinho Mais a frente Movimentação Do Caio Ele volta um pouquinho Mais atrás Trabalha a bola A equipe gremista O Alisson tava por ali Autor do segundo gol Do Grêmio É uma excelente equipe aqui Queria botar vocês Nessa conversa Porque é óbvio O Corinthians mete Uma goleada hoje O Corinthians tem 10 títulos Da Copa São Paulo Tem como não dizer Que Corinthians É um dos favoritos A conquista E aí você tem Outras equipes Surgindo Porque você tem O Palmeiras Já já eu falo Vem o Jardiel Olha esse chute De longe Ela vai direto Na arquibancada Então a parada é a seguinte O Corinthians É um dos favoritos Ao título Maior campeão Na história Da Copinha Passou de fácil Pelo Atlético O Corinthians 4x1 Tem o Palmeiras Que é o atual Bicampeão Na Copa São Paulo Nenhuma equipe Nunca foi Tricampeã consecutiva Mas o Palmeiras Vem avançando É um grande time também Tem cruzamento Na grande área Eu chamo a atenção Pro Cruzeiro Que enfrenta amanhã A Portuguesa Já pelas oitavas de final E o Grêmio Eu coloco esses quatro Como times que Eu gostei mais de assistir O Flamengo Acho que Talvez não esteja jogando O mesmo futebol Com essa galera Mas E o Flamengo Tem um problema Porque Vários dos jogadores Vão pro Campeonato Carioca Meteram pé Na Copa São Paulo Mas assim O Flamengo Já fez isso Uma vez na Copinha E conseguiu ir longe Dividindo o elenco Entre Copinha E Campeonato Carioca Eu acho que Vale a pena Mas realmente Eu acho que Esses times que você citou Cantam Estão numa praticidade Ele era acima E eu acho que O Palmeiras Hoje é o principal candidato Até por ser O atual campeão também Mas tem demonstrado Muita força Nos seus jogos Mas assim Num embate Contra um Grêmio Que é muito letal Pode Pode ser difícil Contra o Cruzeiro também O famoso Dá jogo Sim Lembrando aqui Do Santos também Sim Tá enjoado demais Nessa Copinha Mas esses quatro Que você destacou Cantarelli Cada um tem O seu motivo Pra ter o holofote O Corinthians Que é o maior campeão Da edição O Palmeiras Que é o atual bicampeão O Cruzeiro Que foi campeão Da Copa do Brasil Sub-20 E o Grêmio Que foi o vice-campeão Da Copa do Brasil Sub-20 Então a gente tá falando De quatro times Que vem fazendo Um trabalho Muito interessante De base Vem ocupando Os degraus Mais altos Nessas competições De juniores E não à toa Estão tendo A atenção Do público A atenção Da torcida Nessa competição Galera Manda aí no chat Pra vocês Os favoritos Ao título Da Copa São Paulo Já olhei alguns Algumas mensagens Por aqui Quando tem falta O time do Coimbra Eu falo que o 2x0 É perigoso Pelo seguinte Um gol aí Recoloca o Coimbra Na disputa Tem um amigo meu Que falou Mais perigoso É 2x0 Contra né A favor É falta pra equipe No Coimbra Vem cruzamento Pelo alto A bola no segundo par Olha o Coimbra Chegando a cabeça Essa bola saiu De forma inacreditável O Carlos Miguel Perdeu o gol Na pequena área Teve a chance O Coimbra De voltar pro jogo Carlos Miguel testou E a bola saiu Por muito Mas muito pouco De novo Carlos Miguel Dominou Não entrou na área Tenta se recuperar Pediu o pênalti O Coimbra Desabou por ali O Lázaro Juizão Mandou seguir Bely Soares No mata-mata Da copinha Traiçoeiro Não há nada Definido Com o 2x0 Ainda no placar Bely Soares Não há nada Definido Mas a equipe do Coimbra Não pode perder Uma oportunidade dessa Mais uma boa chance Que acaba saindo Pela linha de fundo E o Carlos Miguel Ele dá uma testada Na bola Só que Opa É contigo Grêmio chegando Tentou partir Ele pro drible O Xeron Aliás Já já Temos mutirão Betesport Gostamos Sabe que parada é essa? Não sei se a torcida do Grêmio Já tá ligada A gente vai invadir O Instagram De um jogador aí Pra ele ter seguidores Porque pra essa molequeada Ter seguidor É muito importante Hoje em dia Eles não tem milhares Como no futebol profissional Os moleques Estão tentando mudar A vida da família É bom pra ter Visibilidade do trabalho Pra ter patrocínio Então cara A gente vai seguir Algum jogador Por algum motivo Na partida de hoje Vem cruzamento No primeiro pau Tira a zaga Do Coimbra De qualquer maneira Recuperação Da posse de bola Do time no Grêmio Tá aí o Cristiano Cruzamento do Cristiano Aqui pelo lado esquerdo Bola no peito Do Wesley Cruzamento Do segundo pau Vem o Grêmio Bola pra trás Pro Jardiel Jardiel não chegou Cheirão Tentou chegar Batendo de primeira Foi longe do gol Subiu Foi pela linha de fundo Tiro de meta Da equipe do Coimbra Marcos Carvalho Dez minutos Do segundo tempo Qual é a da parada Qual é a do jogo O Grêmio Tá com um pé Nas oitavas Mas precisa botar Os dois ainda Marquinhos Exato O Coimbra Naquela última chegada Mostrou que O jogo não tá definido Pode Enfim A coisa pode mudar Um gol do Coimbra Pode mudar O panorama do jogo Pode ficar mais perigoso Né E o Coimbra Tem qualidade pra isso Esse trio de ataque Do Coimbra É muito interessante Né O Lázaro O Amorim Que entrou Né E o Carlos Miguel Xerom adiantou Demais Tem mutirão Betesport na tela Piscoi sumiu Já já eu falo Agora sim Arroba Bruno Xerom 08 Quem não seguir O camisa 10 E capitão do Grêmio Tá me vendo errado Alô galera do Grêmio E a escolha do Xerom Sabe por quê É sempre um motivo diferente É porque É o nome mais bonito É mesmo Em campo Xerom Já gostei Arroba Bruno Xerom Vem chegando Coimbra Cássio Saiu do gol pra fazer a defesa Arroba Bruno Underline Xerom Underline 08 Arroba Bruno Underline Xerom Underline 08 É pra seguir o moleque Que tá aí na tela É 10 e faixa Do Grêmio Meu parceiro Tu não vai seguir o cara Quantos seguidores Tem Bruno Xerom Bruno Bruno Underline 9.850 Mas tá subindo Não Então aqui Primeiro objetivo Bruno Xerom Com Não Sou maluco Isso é maluco 20 mil seguidores Que isso Duvido que a galera do Grêmio Já bateu 10 mil Então Eu quero 20 mil seguidores Pro 10 e faixa do Grêmio Merecido Não é Não Eu acho muito válido Eu já deixei meu comentário ali Na publicação fixada Também é maneiro Tu é brabo Tudo mais É Não Fera demais Relançamento pra grandear Atenta a equipe do Coimbra Sigam aí Bruno Underline Xerom Underline 08 Sonho de 20 mil seguidores Pro cara Vai depender da torcida do Grêmio É com vocês agora E a gente desafiou a torcida do Grêmio A torcida chegou junto Será que vão chegar junto Com o Bruno Xerom também? Tem que dar moral Tem que dar moral O moleque tá jogando bola É uma das lideranças Desse time Tá voltando de lesão Exato É bom lembrar Estão pegando aí o ritmo de jogo Pode ser importante aí na reta final da Copinha Essa é a parada Fala meu parceiro Djalma Manda aí Vamos lá Bom vocês comentaram né No decorrer do primeiro tempo Que o Grêmio nunca foi campeão Tá buscando esse título inédito O Tricolor já foi visto duas vezes A primeira delas em 91 Que eu vou chamar de esquadrão Daquele time da portuguesa Com o Denner Simval e companhia E no ano de 2020 né Mais recentemente Quando perdeu pro Internacional O Tricolor estão buscando Seu primeiro título Mas duas vezes Já bateu na trave Será que em 2024 Vai ser diferente Cantarela É isso aí né O Grêmio sonha com esse título inédito Da Copa São Paulo Tem força pra isso né Marquinhos Tem força Qualidade Elenco Trabalho Tem tudo isso Tem grandes condições Quem sabe Não é isso o ano né Que o Grêmio chega Vai ter adversários difíceis pela frente Mas esse time do Grêmio É plenamente capaz Posso contar uma história aqui Que um torcedor do Grêmio Mandou o Marcelo Santos Só se for agora Pô O nosso querido Eduardo Ábido Técnico do Coimbra Esporte Foi centroavante Do Atlético Mineiro Do São Caetano Do Esporte Já fez cinco gols Pelo São Caetano No jogo Sensacional E sabe qual foi o jogo De despedida dele? Foi contra o Grêmio Olha só Vitória do Grêmio Por 4x0 E ele era reserva de quem? Jael Olha só O Cruel Exatamente Marcelo Santos Me mandou essa história Um abraço Marcelo Santos Torcedor do Grêmio Tá acompanhando a gente aqui Também Na transmissão Na KZTV Show de bola Valeu Marcelo Aquele abraço Rapaz Você viu um choque Agora mais Duro ali no lance Todos os jogadores Caíram no campo de jogo Choque feio aí Meu parceiro Djalma É bem pertinho De mim Número 2 O Antônio Cabral Tá no chão Tá se contorcendo Sendo atendido Pelo departamento médico Da equipe do Coimbra Enquanto que Já se levantou O camisa 8 Da equipe gremista Tá tudo ok com ele Com o Caio Araújo Só que se levantou Tomando cartão amarelo Mais um Pra equipe do Tricolor A gente viu aí o lance O Caio chegou de carrinho A bola já partiu E a falta do Caio Levando o cartão amarelo Já chegamos aí A 15 minutos Esse segundo tempo O Coimbra Se quiser seguir Nesse sonho Que é disputar a Copinha Primeira participação Do Coimbra Na história da Copa São Paulo Ele tem Meia hora Pra mudar o jogo 30 minutos Tem cruzamento Pra grandeiro Vai o Davidson Pra bola O Grêmio com o pé Na próxima fase Da competição Lançamento do Davidson Olha o Cássio Saindo de soco Ele reclama de falta Pra cima dele Por ali Bola vai direto Pra fora A lateral Pro Coimbra Que vai pra pressão Agora vamos destacar Aqui as alternativas Que o Coimbra Tá encontrando Pra ameaçar O gol do Grêmio Quando não é Na troca de passe Rasteira Na movimentação Desses jogadores Eles tentam Lançamentos Muito longe E conseguem Ainda assim Rebar perigo Olha essa bola Na área do Grêmio Tá perigosa Tentou o voleio A bola sobrou No chute Pro gol Tá dentro Gol É do Coimbra O sonho segue vivo Pra fazer história Na primeira participação Volta pro jogo Coimbra Carlos Miguel Camisa número 10 Com pressa de lateral Na área A zaga do Grêmio Não afastou E a bola sobrou Pra Carlos Miguel Fuzilar Pro fundo Na rede Carlos Miguel Recoloca o Coimbra Na Copa São Paulo Teremos um jogo Pela frente Teremos um jogo Emocionante Até o final Carlos Miguel Bate no peito Diz assim Aqui É Coimbra Grêmio 2 Coimbra 1 Bely Soares Que jogo Teremos Daqui até o final Agora Vale Vale Nas oitavas Bely Soares Ele estava falando Justamente Sobre as alternativas Que o Coimbra Utiliza Pra ameaçar O gol do Grêmio Quando não é Numa troca de passes Rasteira Quando não é Pelo corredor lateral É pelo corredor central E os lançamentos De longa distância Também estão sendo Uma arma do Coimbra Agora Foi um lançamento Ali que gerou Uma casquinha Um trabalho ali No primeiro Basicamente na primeira trave Rolou uma casquinha Tentativa de voleio A bola sobra Pro Carlos Miguel Que Dá um balaço Na direção do gol Sem a menor chance Pro goleiro Cássio A zaga do Grêmio Não conseguiu também Fazer o bote Pra neutralizar Essa ação E aí o Coimbra Volta pro jogo A gente falava Sobre o 2x0 Podia ser um resultado Perigoso Coimbra vem Faz esse gol Até o momento Tá um pouquinho Mais Propositivo No segundo tempo Não vou nem dizer Não vou nem dizer que tá melhor Mas tá mais propositivo Tá buscando mais Até porque Precisa vencer Precisa marcar Dois gols Na verdade agora Só precisa marcar um Porque acabou de cair O zero do Coimbra 2x1 E tem muito jogo Pela frente Ai 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 A história do resultado Perigoso 2x0 O Coimbra se aproveita Desse perigo Que ronda esse placar Misterioso No jogo Que é válido Isso faz parte do futebol Tenta dar aquela esfriada Justamente pra impedir Esse ímpeto do Coimbra Que já tinha bola Buscava Criava Opa Fala de gel Amandair É e tem uma contusão No momento do gol Se machucou O Carelli Camisa número 14 Daquilo do Grêmio Já saiu No lugar dele com a 15 Entrou o Atos E além dele Uma outra mudança O Xeron Camisa número 10 Capitão Vai deixando o gramado Pra entrada Número 16 O Riquelme Agora o quarto O Atos pediu Um segundinho Pra esperar Mas o Riquelme Vem aí Além dele com a 16 Atos com a camisa 15 As duas mudanças No Imortal É Atos 15 E Riquelme Então O Riquelme É bola O moleque É bola O moleque que sim Joga demais Eu vi um comentário Do torcedor do Grêmio No Twitter Me incomoda um pouco Ter um Riquelme Jogando no Grêmio Porque traz algumas lembranças Não muito agradáveis É verdade Mas assim Cara O Riquelme É muita bola O moleque É muito habilidoso E eu acho que pode ser Um ponto positivo Pro Grêmio Justamente Mudar essa dinâmica Do jogo Onde o Coimbra Consegue Ter mais a bola E criar mais Eu acho que o Riquelme É capaz de incomodar Um pouco Agora O Coimbra Vai vir pra cima Tá chegando de novo E pode empatar Em cruzamento Na grandeira Cabeçada Vai direto pra fora Cara Vamos chegando Eu falei que o Coimbra Tinha meia hora Pra mudar a história Do jogo 20 minutos Agora no segundo tempo Faltando 25 Pra terminar Tá 2 a 1 Pro Grêmio O jogo Virou loucura Com doideira Vale Vaga Nas oitavas De final E eu avisei O mata A mata Da Copinha Traiçoeiro Demais Posse de bola Do time do Grêmio Ela chegando Pelo lado direito O lançamento É pra Jardiel Dominou De cabeça O Jardiel Tentou ganhar espaço Outra parada Jogada Jardiel Impedido É o que marcou A arbitragem Parada Jogada Já tá aqui na equipe Do Grêmio Teremos emoção Até o final Cantarelli Daqui a pouquinho A gente observa Quem passar daqui Qual é o próximo adversário De Grêmio Ou Coimbra Nas oitavas Lembrando que amanhã Por exemplo Já temos Cruzeiro Portuguesa Nas oitavas De final Na Copa São Paulo De futebol júnior Djalma Cola Me chama Fala Djalma Manda aí É o treinador Da equipe do Coimbra No momento em que O Carelli caiu Tava contundido Ele pedindo pressa Pro jogo Ele reclamou bastante E tomou o cartão amarelo Então portanto O Eduardo Ábido Treinador Da equipe do Coimbra Também tá amarelado Amarelado aí o Eduardo Posso de bola Posse de bola do Coimbra O Eduardo tem pressa Tá ali na área técnica Gritando Gesticulando Desde o início do jogo Jogando junto Com os jogadores Relateral pra equipe Do Coimbra Posso de bola Pelo lado direito Tenta jogar ali O Cabral Antônio Cabral Tá no chão Uma falta Um pouquinho mais dura É falta pra equipe Do Coimbra Vem bola Na área Do Grêmio aí 21 minutos e meio Foi tentar travar a bola Wesley E só pegou O Antônio Cabral Pela frente E vem mais uma oportunidade De bola parada Pra equipe do Coimbra Que tá incomodando O Grêmio Dessa forma O Grêmio conseguiu Encaixotar um pouco melhor A marcação Mas muitas vezes Comete faltas E aí O Coimbra Que não tem nada a ver com isso Leva perigo Muitas vezes É jogada de bola parada É falta pra equipe do Coimbra Vem bola na grande área Vai lá o Davidson Cruzamento pelo alto A cabeçada pra fora Essa bola foi pela linha de fundo É tiro de meta Pro time do Grêmio Vai lá o Cássio Pra fazer a cobrança Fala de gel Manda aí É deixa eu emendar Uma informação importante Vocês estavam dizendo A respeito do próximo adversário De quem passar aqui Eles vão pegar os times Que estão jogando nesse momento Em Catanduva Lá Atlético Paranaense Ponte Preta Está no intervalo O jogo está um a um Então quem passar aqui Joga com o ganhador de lá Tá certo O Atlético Paranaense Ou o Ponte Preta Duas equipes Tradicionalíssimas No futebol brasileiro Começa a funilar Copa São Paulo Aí meu parceiro Não dá mais pra escolher Adversário Não tem essa Pra ser campeão Tem que vencer Quem vier pela frente Fosse de bola Da equipe do Coimbra Passa na marcação Excelente Carlos Miguel Está no chão Pediu a falta Que jogador É o camisa número 10 Voltou do gol do Coimbra Em Belo Soares Pois é Está jogando solto Está jogando com liberdade Ele que agora Se isola na artilharia Do Coimbra Ele estava empatado Com o Amorim Dois gols Mas agora Marcou o terceiro Na competição O primeiro do Coimbra No jogo E aí se isola Com três gols Mas está solto O moleque Carlos Miguel Relançamento pra grande área A bola está viva Sai do gol Cássio Pra fazer a defesa Vai o Cássio Dá a reposição A ligação direta Buscando o Jardiel Lá no comando de ataque O Jardiel teve Uma chance de gol No jogo até agora Uma só E mandou bem Foi defesa Do goleirão do Coimbra O Gabriel Mas precisa O time no Grêmio Criar mais Pro Jardiel O Jardiel está muito sozinho Ele muitas vezes Acaba se Posicionando Entre os zagueiros Do Coimbra Isso dificulta Obviamente Por mais que ele seja Um bom jogador Já já é completo Se manda a equipe Do Grêmio Lá pelo lado direito Embora o Riquelme É o Atos Na verdade Parou de jogar Atos Vem cruzamento Pelo alto A bola não passou Olha o chute travado Amorteceu E o Gabriel Caiu pra pegar Estão chegando Agora 25 minutos Do segundo tempo Vamos entrar Nos 20 minutos Decisivos Do jogo E tem falta Pro Coimbra Vem bola Na área do Grêmio O Cássio Já deve estar lá Nessa hora Já vai aparecer Na imagem Orientando o geral Falta clara Não tem do que reclamar Vem bola Na área do Grêmio Toda movimentação Por lá Antarelli Que baita partida Tá fazendo o Lázaro O Camisa 9 Ele se movimenta Ele cai pelo corredor Lateral direito Ele cai pelo corredor Lateral esquerdo Ele faz trabalho De pivô Ele atrai marcação Ele segura a marcação Tá jogando muita bola Assim deve estar Fisicamente cansado Também Que é natural Mas tá sendo um nome Importantíssimo Pro Coimbra Vem cruzamento Pelo alto Na grande área Chega a zaga Do Grêmio Bola no pé Do Caio Araújo Ele tentou o lançamento Acho que teve falta Depois do lance Teve não? Não É lateral Lateral Para a equipe Do Coimbra Será a imagem É o Antônio Cabral Lateral já cobrado Na linha de zaga Do Coimbra A inversão Foi muito forte Agora Corre Antônio Cabral O Vitor Essa saída Pela linha de lá No Grêmio Todo atrás Agora que os jogadores Do Grêmio Aparecem aí na imagem Tentando segurar O resultado Mas só segurar Tá muito cedo Pra isso Não é não Marcos Carvalho? Vai ter que incomodar Eu acho que a entrada Do Riquelme Foi até pra isso Mas até agora Não surtiu muito efeito E tô sentindo Um pouco mais Falta do Jardiel Jardiel Tá tendo dificuldade De ter contato com a bola E o cara Tem que ter contato É o time do Grêmio Tem que botar o Jardiel No jogo Vai ser do Coimbra Começando pelo outro NOOOOOOOL É do Coimbra Davison Camisa número 20 Achou que o Coimbra Já tava morto Achou errado A primeira participação Do time da Copa São Paulo E o sonho segue O Coimbra Tá de volta Na copinha De cabeça Pra fazer o gol Amorim Camisa número 21 Cruzamento na área O desvio No primeiro pau E o Amorim Coloca a bola No fundo da rede Amorim Bate no peito Diz assim Aqui É Coimbra O sonho mineiro Segue vivo Coimbra 2 Grêmio Também 2 Que reta Final de jogo Teremos Por enquanto Decisão Por pênaltis Mery Soares Manda aí É A gente tava falando Que o Grêmio Tava tentando segurar O resultado Muito cedo Que ainda não tinha Nada garantido Que 2x0 Era um placar perigoso E o Coimbra Veio pra cima Realmente começou A propor mais o jogo A ser mais incômodo Pro Grêmio E até o momento Tá merecendo esse empate Tá buscando Com muita valentia Mas com muita organização Também Já entendeu Que a bola aérea Do Grêmio Talvez não esteja Nos seus melhores dias E consegue Gerar perigo Pra essa defesa Dessa forma Então 2x2 O primeiro tempo Do Grêmio É sensacional O segundo tempo Do Coimbra Também é sensacional 2x2 Tudo igual E toma ali jogo Porque ainda tem Muito mais coisa Pra rolar Cantarelli Agora Marcos Cavalhães A gente sabe do potencial Nesse time do Grêmio A gente falava Colocando o Grêmio Até numa lista De favoritos A conquista da Copinha De fato Ao longo da partida O Grêmio Não mostrou esse futebol Né A gente pedia aqui Pedia Muito letal Quando chega Quando tem oportunidade Vai lá e faz Mas parou de chegar Parou de ter as oportunidades Né E aí Né Não teve as oportunidades Não ampliou o placar Ficou perigoso E tá aí 2x2 A gente vinha A gente falava que era muito cedo Pra recuar dessa forma Exatamente Exatamente Não tinha motivo Ainda mais porque o Coimbra Vinha pro jogo Assim Não O jogo que o Coimbra fazia Não dava só pro Grêmio Deixar o Coimbra jogar E deixar o tempo passar E foi exatamente Isso que o Grêmio fez Precisa acionar Os seus jogadores Muito técnicos Né Eu Por exemplo Eu acho que poderia ter Entrado aí do Fred Né Um bom garoto Um bom atacante Faz gol Né Pra acompanhar o Jardiel ali Incomodar mais a zaga Do Coimbra Que tá tendo liberdade Pra trabalhar O Jardiel fica muito sozinho Né O Riquelme entrou Ainda não conseguiu Pegar na bola Não conseguiu fazer o efeito E o Coimbra Tá fazendo o jogo dele Vem merecendo desde o primeiro tempo Né Criava Não conseguia Definir com mais clareza O momento que conseguiu Chegar Pressionar Fez um Fez dois Empatou E assim Enquanto o Figueirense Passou nos pênaltis Tem um goleiro Pegador de pênaltis O Grêmio Vai querer correr Esse risco Tem futebol Tem força Tem elenco Tem excelentes jogadores Pra definir a parada Mas precisa querer mais E o Coimbra Tá mostrando essa vontade Coimbra Coimbra Tá no jogo Cabeçada Foi mal feita do Wesley Melhor situação aí pro Wesley Era escorar essa bola pro meio Né Vamos pros 15 minutos Sinais de jogo Nada decidido Dá dois a dois Só passa um Pra as oitavas Se o Wesley fosse bom de mira Ele seria o Wesley Sniper Com certeza Para Para Eu ia fazer um comentário Eu já me perdi Olha Sem respirar Porque depois O apito final Da nossa partida Ou depois A última cobrança De pênaltis Em Jardiel Sensacional Caiu É pênalti É pênalti Atenção Torcedor brasileiro Está surgindo Um novo craque No futebol É hora decisiva Chama o Jardim Gol pra roda Cara É diferente É brabo demais Teve uma chance De gol Mas aí Ele cria Espaço Onde parece Que não tem Do nada Ele tira da cartola Porque É jogador Diferente Demais Jardiel É pênalti Ele De onde Ele tirou Essa jogada Absurda Ele é mandando Dribble da vaca Entrando na área Sofreu Pênalti E já está Na marca Caracal Jardiel Na bola Perna Caiu Altas Dois destaques Do jogo Frente a frente O Gabriel Que é um goleiraço O goleiro do Coimbra E o artilheiro Da copinha Na sua tela Jardiel Bate O Jardiel A perna Direita Na bola Bateu Demetro Jardim Gol Gol É do Grêmio Respeito Imortal O time Que acredita Até o final E anota E está surgindo Um novo craque No futebol brasileiro Tem um problema Na sua vida Meu parceiro Chama o Jardiel Que ele resolve Gelado Na hora De decidir Quem não está Completamente Apaixonado Por Jardiel Está vivendo Errado Jardiel Um Jardigol Tu é brabo Demais Jardiel O Cruel Jardiel Bate no peito E diz assim Aqui É Grêmio Um dos maiores Times do mundo O Grêmio Não morre Jamais É o Imortal Jardiel Está 3 a 2 Para o Grêmio Béli Soares Que jogo Bruno Cantarelli Quanta emoção 33 do segundo tempo Ainda Temos mais de 10, 12 minutos Fora Crescimos Para viver Nessa tarde de domingo Nessa noite de domingo E olha A gente estava sentindo Falta do Jardiel A gente estava vendo Ele um pouco isolado Muitas vezes Entre os zagueiros Do Coimbra Com dificuldade Essa bola não estava Chegando tão redonda Nele Mas aí É quando a característica A qualidade do centroavante Ela sobressai Em dois toques Um toque E uma movimentação Ele consegue Esse pênalti Que foi pênalti E ele mesmo cobra Assume a responsa Bate Vira o jogo Um jogo que parecia Minimamente encaminhado Agora está 3x2 E olha só Pegando fogo Pegando fogo Ainda acho Que o Jardiel Pode fazer mais Ele precisa de jogadores Se aproximando Um pouco mais dele Mas até mesmo Quando os jogadores Não se aproximam dele Ele resolve sozinho 3x2 Grêmio E vamos embora A bola está rolando Cara Jardiel O cruel Quem não está apaixonado Por Jardiel Está vivendo errado O cara Por enquanto Fez o gol mais pesado Do jogo Mas o Coimbra Vai para o ataque De novo Em cruzamento Pelo alto Na grande área Sobe a zaga Do Grêmio Tem jogador Do Coimbra Caído Corre Corre Henrique Helmi Porta-se de bola Da equipe do Grêmio Um pouquinho mais atrás Vem lançamento Lá para o comando De ataque Diferente É um jogador Diferente Claro Precisa amadurecer Tem muita coisa Pela frente Na carreira Mas jogador Diferente É isso aí Quando o jogo Está embaçado O Coimbra Atacava Empatou o jogo O jogo Estava muito mais Para o lado do Coimbra O cara Muda o cenário Jogador diferente É isso Não é um cara Que joga bem Quando está tudo certo Né É quando ele muda o cenário Já já o Dijelma No campo de jogo Posse de bola Da equipe do Grêmio Pelo lado direito Vem cruzamento Trava a zaga Bola para fora Fala Dijelma Manda aí Para informar Que o ardilheiro Jardiel Chega ao seu nono gol Ele está se aproximando Cada vez mais Do recorde do Simval Que fez 12 Ou seja Se o Grêmio Passar Continuar Na ativa Nessa copinha 2024 Temos grandes chances Do Jardiel Também escrever O seu nome na história Como o maior artilheiro De uma mesma edição Da Copa São Paulo É verdade cara Ele quer fazer história O Jardiel quer fazer história Meu parceiro Marcos Carvalho Está 3 a 2 Para o Grêmio Manda aí Tem jogo do Grêmio Tem gol do Jardiel Todo mundo está completamente Jardializado E é isso cara Apareceu Sofreu o pênalti Assumiu a responsa Botou a bola na marca da Cal Não precisa nem disfarçar não Outro pegar Para tirar a pressão Não Eu lido com a pressão Eu sou o Jardiel Botou na marca da Cal Chutou Sem chance Para um goleiro Pegador de pênalti Não deu chance Colocou no fundo da rede E mais uma vez Mudou o jogo Coimbra Como você disse O jogo estava muito mais Para o Coimbra Era o momento do Coimbra no jogo Jardiel apareceu O jogo mudou Por isso que a gente pedia O Jardiel É um jogador capaz De mudar a realidade do jogo Em poucos toques Essa é a parada Meu parceiro E eu duvido Que você faz o seguinte agora É a hora do story Não é não? Teve gol do Grêmio Hora do story Tira uma foto Faz um vídeo aí Da tela Da KZTV Poste o story Lá no Instagram E marque a gente Que a gente reposta Eu sou o Bruno Cantarelli O narrador Cantarelli Bruno Bela e Soares Nos comentários Sigam a Bela e Soares Soares com Z Igual o Luizito Soares E Marcos Cavalho 7 Marcos C7 Marcos C7 Vou demorar um pouquinho Para repostar Porque é tanto Que o Instagram Está me limitando Torcida gremista Chegando em peso Eu duvido Que você faz o story Marque a gente Siga a gente Siga a gente também Arroba Cantarelli Bruno Arroba Bela e Soares Arroba Marcos C7 Djalma Cola Fala aí Quem vai entrar E fala o seu Instagram também Isso aí Olha quem está saindo O artilheiro O homem que a gente está falando O tempo todo O Jardiel O Jardiel número 9 Está indo embora O lugar dele com a 27 O Lucas Camilo O Lucas Camilo tem a 27 Já está no jogo E quem também saiu Foi o número 21 Alisson Para a entrada Do jogador O jogador O José Guilherme O José Guilherme Tem a camisa Número 29 Camilo E José Guilherme Na equipe do Grêmio Vem cruzamento Pelo alto Na grande área Tira a zaga Do Grêmio A bola sobrou Lá pelo lado esquerdo De novo Bola para a área Rasga a zaga Grêmista Afasta de qualquer maneira A bola pela linha De lado e lateral Para a equipe do Coimbra Ainda tem jogo 38 do segundo tempo Essa bola aérea Defensiva do Grêmio A Belli já tinha Chamado a atenção Para isso Está emoção Posse de bola Era Do time do Coimbra Recuperação da jogada Do time do Grêmio 38 do segundo tempo Está 3 a 2 Se manda o Grêmio Dominou agora o Camilo Acabou de entrar Inversão de jogada Era para a direita Lá com O Gustavo Nunes Bola correu demais Relateral para o time Do Coimbra Cara, o Coimbra Está jogando bola demais Está fazendo frente ao Grêmio Em muitos momentos Do jogo superior O time do Coimbra Fala, Belli Soares Manda aí Não, só trazendo uma informação Que a galera Que está ligada Na Casa TV Há mais tempo Já sabe Já já eu completo É contigo Vem, chegando a equipe do Grêmio Lá pelo lado direito Cruzamento na área A bola passa Mas na frente do gol Se jogou na bola O Riquelme Revejei Jogada pelo lado direito O Gustavo Nunes Vai, Riquelme A bola passa Alteração Fala de Gelma Manda aí É, mas troca Na equipe da equipe Do Coimbra Está indo embora O número 4 O Peter Entrou o 17 Eric E a outra mudança O Antônio Cabral Número 2 Também sai Para a entrada do 13 O Thiago Guerra Deixa eu repetir Porque foram alterações Muito rápidas Número 2 Antônio Cabral Foi embora 13 Thiago Guerra Está no jogo E também saiu O Peter Com a camisa 4 Para o Eric Com a 17 Já está no gramado É muita mudança Muita troca Né, Cantarelli Tem que toda hora Rabiscar a ficha técnica E as alterações foram Bem rápidas aqui Duas de cada lado Essa é a parada E vai para o Tudo ou Nada E o Coimbra Com 40 minutos No segundo tempo Não desiste do jogo O time mineiro 3 a 2 Para o Grêmio Olha o Coimbra No ataque Tentou girar para cima Na marcação Lázaro Tira a zaga do Grêmio Apareceu cortado ali O Cristiano Lateral Camisa número 13 Bola para fora E é isso Rebele Soares O Coimbra Na primeira participação Na copinha Fazendo um jogo Espetacular Contra um dos maiores clubes Do mundo Que é o Grêmio E agora vai ter que ir Para o Tudo ou Nada Não tem nada a perder O Coimbra, né? Não tem nada a perder Está indo para cima Está tentando, né? De alguma forma Incomodar a zaga do Grêmio Olha esse chute de longe A bola sem direção Vai para fora Perdão, Bele Pode seguir, manda aí Perdão, nada Jogo bom é jogo Que o comentarista Não consegue comentar De tão bom E tão agitado Que está o jogo Mas a gente está vendo Um Coimbra vindo para cima Se expondo Claro que é um risco Mas assim É o momento de correr riscos A gente está falando aí Dos últimos 5 minutos Do jogo Fora os acréscimos Então o Coimbra Vai ter que dar um jeito De balançar as redes do Grêmio Um bom jogo até aqui A gente está vendo As duas equipes Tentando de alguma forma Claro que o gol do Grêmio O terceiro gol do Grêmio Sai no melhor momento Do Coimbra na partida Mas o futebol Tem dessas maravilhas Maravilhas para uns Tristezas para outros Mas se não fosse isso Não seria futebol Que jogo Está valendo vaga Nas oitavas Está 3 a 2 Recuperação da pasta de bola Do time do Coimbra Tenta desafiar aí A marcação Rasga A zaga do Grêmio Com Cristiano de novo Tentava jogar De lá Camisa número 11 Do Grêmio Gustavo Nunes A bola saiu Tem reclamação Do torcedor 41 minutos Do segundo tempo O tempo está passando É a reta final do jogo É o Grêmio buscando A classificação E conseguindo por enquanto Com esse 3 a 2 Conseguindo por enquanto Abriu 2 a 0 O Coimbra foi buscar E o Jardiel Está definindo a parada Exato E aí a gente falou Das substituições Das duas equipes Entrou no time do Grêmio O Lucas Camilo Camisa número 27 Ele que A galera que está ligada Na KZTV Já conhece Ele estava na seleção Que jogou o Mundial A Copa do Mundo Sub-17 Na Indonésia Então a galera Que acompanha a KZTV Olhou e falou assim Ih Esse moleque aí Eu já vim jogar Agora Entrou na equipe do Grêmio Nesses últimos minutos Do segundo tempo Fala meu parceiro Dijelma Manda aí Vamos nessa meu irmão Duas trocas mais Na equipe do Coimbra Número 6 Antony Está indo embora Lugar dele com a 22 Entrou o Mateuzinho E a placa levantada E a outra mudança Sai o centroavante Número 9 O Lázaro Para a entrada Do Camisa número 23 O Cliver A sexta e última mudança Na equipe do Cliver Holandês Cliver Cliver entrando Cara Nome de craque Assim A grafia não é igual Tá Já vamos Antecipar para a galera Que a grafia não é a mesma Rick Helme Falando em craque Simana Vai embora Rick Helme Revantou a cabeça Vem chegando a equipe do Grêmio Rick Helme Na entrada na área No passe Caiu Bateu Para fora Perde o gol Que sacramentaria A classificação do Grêmio Era para carimbar O passaporte Para a próxima fase Caiu Bola para fora Escandei para a equipe do Grêmio Mas era para fazer Esse gol aí Marcos Carvalho Poxa Era para realmente sacramentar O passe do Rick Helme Açucarado Era bola na rede Mas tem chance ainda O Grêmio Mais de 300 mil Aparelhos conectados Com a gente Nessa reta final de jogo Sensacional Torcida do Imortal Tricolor Daqui a pouquinho Tem mais decisão Na KZTV A copinha não para Vem aí Fortaleza E CRB Logo depois do jogo Posse de bola Da equipe do Coimbra Que não desiste Bola para fora Lateral para o Grêmio Vamos chegar A 44 minutos No segundo tempo Vamos nos acréscimos Quando teremos pela frente O Grêmio com o pé Na próxima fase da Copa São Paulo De futebol júnior E com um sonho Ser campeão E tem condições Passando em frente O Atlético Paraná Em seu ponte preta Daqui a pouquinho A gente informa Quanto está o jogo Né Posse de bola No Coimbra Lançamento lá Para o comando De ataque A bola não passa Da linha Que divide o gramado Briga ali O Caio Araújo Tranquilaço Para fazer a defesa O Cássio Goleirão no Grêmio Você ouviu aí O Caio Mas o Cássio Não caiu Posse de bola No Grêmio Lançamento lá No comando De ataque Era para a Riquelme Estou num centroavante Ali o Riquelme Com a saída do Jardiel E ele o cara mais avançado Do Grêmio Pois é Se tornou um centroavante Ele começa Ele entra no jogo Um pouco mais Pelo lado direito Agora está um pouco mais Pelo lado esquerdo É o primeiro Ou o último homem A depender Do ponto de referência Mas é o cara ali Que está incomodando A saída de bola Do Coimbra Que é uma saída de bola Com qualidade Está conseguindo fazer isso Muito bem O Coimbra volta e meia Se vê obrigado A rifar a bola Ou tentar um lançamento Mais longo E não consegue Muitas vezes Ter sucesso Cara que audiência Sensacional Torcida gremista É uma torcida Especial né Demais Posso ir embora Na equipe do Grêmio Fala de Jalma Manda aí É já subiu a plaquinha Por aqui Vamos até 52 7 de acréscimo Tem muito jogo ainda 7 minutos Desse jogo Desse jogo entre Fortaleza E CRB Sai o adversário Do Corinthians Nas oitavas Então há mais um elemento Para você continuar Na Casa TV E assistir a partida É e obviamente Que tem corintiano Vendo esse jogo aqui Fazendo aquela maratona Viu a classificação Do Corinthians Ficou aqui Para ver o jogo Do Grêmio E agora vai ver Fortaleza E CRB Já já Isso se não formos Para os pênaltis né 46 e meio Não tem nada definido Vale vaga Nas oitavas O Grêmio vencendo Por 3 a 2 Por enquanto Jardiel O brabo O cruel Decidiu na parada Agora Vocês falaram do Cliver Um Cliver vestido Laranja Me lembra 1998 Copa do Mundo Semifinal Demais Um dos melhores jogos De Copa do Mundo Brasil O melhor jogo Eu vi na minha vida Brasil Jogaço cara Tem uma história Desse jogo Eu tinha 5 anos de idade E eu me tranquei No banheiro Isso Em lançamento Lá no comando ofensivo Bola pro Cliver Chega a saca do Grêmio E eu falei Só saio daqui Quando o Brasil ganhar Ainda bem Que deu a gente Senão eu tava no banheiro Até hoje Olha só Arrancado espetacular No Gustavo Nunes Ele invadiu a área Gustavo bateu Na dentro O Imortal Segue em busca do sonho Goal É do Grêmio É do Grêmio Secou o Grêmio Secou errado O Grêmio O Grêmio Segue na Copa São Paulo Em busca do sonho O primeiro título Da Copinha Olha que arrancado E que golaço Sensacional Foi levando O camisão número 11 O Gustavo Nunes O Gustavo Nunes Invadiu a grande área E aí Gelado Pra decidir bola No fundo da rede O Grêmio Não morre jamais Respeito O Imortal É o Tricolor Esse time é diferente demais É time de decisão É time copeiro Gustavo Nunes bate no peito Diz assim Aqui É Grêmio classificado Grêmio 4 Coimbra 2 O Grêmio avança Marcos Carvalho Ser imortal Não quer dizer que Não vão te machucar E o Grêmio foi machucado no jogo Tomou dois gols Tomou um empate Viveu um impasse Ser imortal quer dizer Que você não morre O Grêmio não morre Passa de fase Confirma a sua classificação Cara Vai dar muito trabalho Esse Grêmio vai longe E temos que falar De Gustavo Nunes Que cobrou o escanteio Do primeiro gol do Grêmio Gol do Igor E faz esse golaço aí Bravo demais O camisão número 11 Do Grêmio Belo e Soares Bravo demais Um dos destaques também Dessa equipe do Grêmio Atacante de lado Tribulador Vai pra cima É rápido É ágil E é um tipo de jogador Que o Grêmio revela bastante Se a gente parar Pra olhar bem As características dele O torcedor gremista Tem lembranças recentes De jogadores De lado de campo Habilidosos Que vão pra cima Então Fez um baita jogo É E assim O Grêmio Sacramenta A classificação A gente falava Que o 3x2 Já era um resultado Difícil pro Coimbra Que tava vindo pra cima Que tava propositivo Que em momento algum Largou mão Da sua filosofia E largou mão De jogar a bola Mas realmente Mas realmente com o quarto gol Fica um pouquinho Mais complicado O tempo é inimigo Do Coimbra Agora E aí Não tem muito o que fazer O Grêmio Passa de fase Vão chegando já 50 minutos Vamos até 52 Agora o Grêmio Segura a bola Olha o Riquelme Talento É jogadoraço O Riquelme Ainda queima pro gol Chega o goleirão Pra fazer a defesa Não vem de garfo Que hoje é dia de sopa Que caneta espetacular Do Riquelme Meu parceiro Papelaria aberta Abertasse Pô Duvido a noite Que negócio desse Pô Agora Entrou muito bem No jogo o Riquelme A gente vinha destacando Que ele era um dos bons nomes Dessa equipe do Grêmio E ele desequilibrou É um cara que individualmente Tem Tem Ih Tem recurso Né Vamos falar dessa forma E Tá gastando seu recurso Nesse jogo Tiro de meta Pra equipe do Coimbra Vai lá pra fazer a cobrança Agora o goleirão Gabriel Lançamento lá Pro comando ofensivo E é bom valorizar também O que o Coimbra fez no jogo Né Jogou bola Em muitos momentos A partida Foi superior ao Grêmio É um time que tem sete anos De resistência Primeira participação Na Copa São Paulo E fez bonito demais Tem vários jogadores Muito bons aí Na equipe do Coimbra Né Marcos Carvalho Histórias do futebol Cara O mundo é uma bola Não é à toa Entendeu O que move o mundo É o futebol E essa partida do Coimbra Eu acho que Esses meninos Têm de levar Né Na memória E voltar No próximo ano Com força Tem totais condições De fazer uma campanha Ainda melhor Bela campanha do Coimbra Acho que esses meninos Vão pra casa aí Podem ir com muito orgulho Deram muito orgulho aí Né Para o seu clube E vamos ver Com certeza Alguns desses aí Em grandes clubes Do futebol brasileiro Com certeza Olha Sem respirar Já já Temos Fortaleza e CRB Daí sai o adversário Do Corinthians Nas oitavas de final Já já A decisão não para Aqui na Casa TV Copinha não para Na Casa TV E mano Que audiência espetacular Da Copa São Paulo Aqui na Casa TV Agradecendo hoje A toda a torcida gremista Que lotou o chat Demais Abraçou a gente Maneiro demais Mais de 300 mil Aparelhos conectados Com a gente A torcida do Grêmio É diferente de tudo Né cara Espetacular A gente chega na equipe do Coimbra Posso de bola Lá pelo lado direito A alimentação da jogada Amorim Fez o segundo gol Do Coimbra Ele tentou passar Essa bola saiu Vai acabar o jogo O Grêmio Está na próxima fase Da Copa São Paulo O sonho segue vivo E ele é muito possível O Grêmio não morre nunca O Imortal Tricolor Está nas oitavas de final Da Copa São Paulo Grêmio 4 Coimbra 2 Segue o Grêmio Para a próxima fase Da Copinha Se o Grêmio Nunca venceu Com a Copa São Paulo A história pode estar sendo escrita Diante dos seus olhos Para tudo da vida Tem uma primeira vez O Grêmio Está nas oitavas de final Da Copa São Paulo Eu vou para o campo de jogo Dijelma Cola está na área Fala Dijelma Manda aí É, vamos nessa Resultado E é claro O Grêmio O Grêmio se aproveitou Para conquistar Esse placar E agora Fica de camarote Está esperando Atlético Paranaense Ou Ponte Preta Falar aqui com o Amorim Que já chegou por aqui Fez o segundo gol Deu aquele gás Aquele respiro Só que a equipe Não conseguiu segurar o Grêmio No finalzinho Amorim O que dizer Desse placar E essa boa atuação Do Coimbra Mas que infelizmente Não deu a classificação A gente fez um bom jogo Mas não fizemos as oportunidades Que tivemos no primeiro tempo Buscamos atrás No placar no segundo tempo Mas é isso O time grande Tem que matar E os caras vêm Uma, duas bolas É o suficiente para eles E é isso Tá certo Agradeço muito ao Amorim Obrigado a você Jogador da equipe Do time do Coimbra Fala com o Jardiel É o nome, viu Cantarelli Você falou Eu quero narra gol Do Jardiel Ele está dizendo lá Nos estúdios Desde o começo Você chega a nove gols Até onde você vai parar Não sei se você sabe O Simval É o principal artilheiro Da Copinha E uma edição fez doze Dá para superar o Simval E falar também Dessa classificação A importância Jogo amarrado Você foi lá E decidiu literalmente O que falar dessa classificação Grêmio Entre os dezesseis Melhores da Copinha Ah, estou muito feliz Pela classificação Por poder ajudar Minha equipe com gol E seguir assim O grupo todo unido Que a gente vai chegar na final Agora Atlético Paranense Ou Ponte Preta Ah, quem vir A gente está preparado Para tudo Tá certo Parabéns aí Pela classificação Obrigado ao Jardiel Com a participação dele Meu querido Cantarelli Eu vou aproveitando aqui Para me despedir de você Da Belly Do Marcos Foi um prazer enorme Estar com vocês Aqui nessa transmissão Da KZTV Espero que seja a primeira De muitas Tamo junto Passa a bola para vocês Direto do Rio de Janeiro Até a próxima Até a próxima meus queridos Tamo junto Tenho certeza Que foi a primeira De muitas E já uma cola Deu um show Aqui de reportagem Na KZTV Bravo Bravo demais Seguinte Beli Soares Aquele abraço O Guilherme está na próxima fase Vambora Amanhã está de volta aqui Nunca saio Nunca vou embora Eu também Marcos Carvalho está de volta aqui Não Amanhã não Mas terça-feira estamos de volta Então vambora Cara Porque vem as oitavas de final E agora Tem mais uma decisão Na tela da KZTV O próximo adversário Do Corinthians Será definido Agora vem aí Fortaleza e CRB Com a Braba Beleza? A Braba Vem aí Letícia Macedo Manda Letícia Um salve Para você Ligado com a gente Aqui na KZTV Chegamos Com mais um jogaço Com mais um jogo Decisivo Vale vaga Nas oitavas de final Fortaleza e CRB E um salve Especial Para você Que veio Direcionado Da live Acompanhou A vitória Do Grêmio Pensamos Que aquela partida Estava com cara De penalidade Mas o Grêmio Foi lá E conseguiu Resolver a parada Ainda na prorrogação E conseguiu Passar Ultrapassar Pelo Coimbra Então o Grêmio Está nas oitavas Mas Aqui É um confronto Interessante Fortaleza e CRB Até porque as equipes Estão fazendo Um reencontro As equipes Caíram No mesmo grupo Da Copinha